Música Cumprimentar a todos, dar bom dia aos deputados presentes, deputado Vinícius Cosolino, deputado Fred Pacheco, deputado Luiz Paulo Dar início aos trabalhos porque na sessão anterior nós, sob a presidência do vice-presidente doutor Serginho Nós não avançamos na reunião ordinária e não finalizamos a pauta extraordinária, que era o retorno dos projetos com vistas ou retirados de pauta Foi republicado o edital de audiência, portanto temos hoje duas audiências, uma ordinária e uma extraordinária, que é justamente a retomada da sessão anterior Sendo assim, passemos a sessão extraordinária, havendo número legal sobre proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos E passo a sexta reunião extraordinária Projeto da pauta de relatoria do deputado doutor Serginho, ele embora não esteja presente aqui, não pediu a retirada dos projetos de pauta Ou pediu? Não De qualquer forma, como temos outros, eu vou esperar Ele não falou nem sim, nem não Deputada Célia Deputado Serginho está chegando Melhor aguardar a presença dele Deputada Célia, seja muito bem-vinda Assumindo a titularidade dos trabalhos Vamos ao item 4 da pauta Que são os projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco O projeto número 4 é o PL 74 de 2023 De autoria da deputada Verônica Lima, que dispõe sobre o estatuto estadual de atenção às crianças e adolescentes em situação de rua no estado do Rio de Janeiro Antes de passar a palavra para o relator para aparecer, cumprimentar novamente a deputada Célia Passa a palavra para o deputado Fred Pacheco para relatar o PL 7423 Presidente, bom dia a todos Este meu parecer é pela constitucionalidade com emendas Parecer deputado Fred é pela constitucionalidade com emendas No edital estava constitucionalidade, deputado Sim, na verdade houve um acordo com a própria autora Que nós faríamos então alteração para manter, salvar o projeto E dar pela constitucionalidade, só que apresentamos algumas emendas acordada com a autora Agradeço a vossa excelência em discussão Sr. Presidente Para discutir, deputado Vinícius Cozolino Apenas uma observação Na linha do parecer já disponibilizado pelo deputado Fred Pacheco Que os artigos 21 e 22, incisos 1 e 5 do projeto original Continuam mantendo obrigações ao estado Por exemplo, o artigo 21 prevê até o horário de funcionamento Então apenas uma observação, deputado Fred No seu vossa excelência catar Para também transformar esses dispositivos em autorizativos Já que houve um acordo com a autora, deputado Para transformação em autorizativo Fazer a mudança nas emendas As mudanças que tornam o projeto impositivo Na verdade o artigo no caput ele já está poderá Mas ao invés de deverá Então no caput ele já foi Já tem a emenda número 4 Que é modificativa já dizendo que é poderá No 20, artigo 20 21 Deixa eu ver o 21 aqui Não, eu altero aqui Pode deixar que a gente faz, a gente coleca Então nesse sentido, só para ratificar Era no sentido de transformar o projeto em autorizativo Ainda em discussão Não havendo quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação, senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado o parecer do relator O deputado Guilherme Delaroli não está presente Mas não fez acordo de procedimento Eu vou passar Enquanto isso Eu vou passar para o Delaroli Que ele não falou nada objetivamente E a gente, como é projeto em retorno A gente não pode ficar Senão essa pauta não vai acabar Vou passar o quinto da pauta É o PL 4537 de 2021 De autoria dos deputados Renata Souza, Alexandre Quinoploch e Daniel Librelon Que trata da produção de dados e estudos sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes no território do Rio de Janeiro O parecer do deputado Guilherme Delaroli é pela prejudicabilidade E ele traz a colação às leis 8.547, 3 de outubro de 2019 E também a lei Não, somente essa Lei 8.047 Aqui está a leis Embora ele faça menção aqui no parecer A lei 9.167 De 2021 também Que é de autoria do deputado Gustavo Schmidt E do deputado André Siciliano O nosso nobre colega Guilherme Delaroli está chegando Já passo a ele aqui a relatoria Deputado Delaroli, a gente está no item 5 da pauta extraordinária Que são os projetos de relatoria de vossa excelência Eu acabei de fazer a leitura aqui do primeiro item sobre a relatoria de vossa excelência Vossa excelência chega em boa hora para assumir a relatoria Então é o item 5 da pauta extraordinária É o projeto de lei 4537 de 2021 De autoria dos deputados Das deputadas Renata Souza Deputado Alexandre Quinoploque Deputado Librelon Que trata da produção De dados e estudos Sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes No território do Rio de Janeiro Então Passo a palavra Ao parecerista Deputado Guilherme Delaroli Bom dia a todos Presidente sempre Prejudicabilidade Desculpa deputado Pela prejudicabilidade Tem um voto do deputado Carlos Miguel Separado Não há voto Separado E o nosso acordo de procedimento Aqui também não está funcionando a titularidade Não pode votar Se algum dos colegas presentes quiser Deputado Luiz Paulo Apresentar o voto em separado Deputado Mink Eu posso apresentar Eu ia até pedir a vossa excelência Em geral quando tem esses votos separados É modificando a lei existente Para não dar prejudicabilidade Mas só eu lendo o voto separado Perfeito Perfeito Vossa excelência tem o voto em separado aí Deputado Delaroli Tenho Para passar as mãos do deputado Luiz Paulo Eu invirto a pauta A gente vai adiante Conforme for chama o final esse projeto Pode ser assim deputado Luiz Paulo Sim Então está invertida a pauta Passar o voto em separado ao deputado Luiz Paulo A gente inverte a pauta E chama o projeto número 6 Que é o PL 5315 De autoria do deputado Carlos Mink Que autoriza o Poder Executivo A promover regulamentação da prática de topless Nas praias do estado do Rio de Janeiro Para aparecer deputado Guilherme Delaroli Senhor presidente Isso é pela inconstitucionalidade Em discussão Senhor presidente Para discutir deputado Luiz Paulo É só para Uma análise de coerência Se tratando de poder De projeto autorizativo Eu só queria conhecer o fundamento da inconstitucionalidade Porque Muitas vezes a CCJ Dá pela constitucionalidade do autorizativo Mesmo Existindo já decisões Que O projeto autorizativo Não cortaria o vício de iniciativa Mas tem sido comum A CCJ Pela constitucionalidade do autorizativo Para prosseguimento Da discussão Então eu só queria saber Se é o vício de iniciativa Que está alegando O deputado Delaroli Eu Estou me escrevendo para discutir a matéria Não sou um especialista Em nudismo Ou semi-nudismo No caso do Tom Leste Sei que o deputado Mink o é Se o deputado Delaroli Se transformou Hoje já era um especialista Nessa seara Não, não sou Lá das veredas de Itaboraí Região Eu não sei Mas brincadeira da parte Eu não estou Eu não estou por hora Com nenhuma discussão Não, eu compreendo De mérito Só de forma Mas de antemão Eu também não Não sei as razões Exatamente da Da inconstitucionalidade Bom dia deputada Verônica Eu não sei exatamente As razões Da inconstitucionalidade Mas me filio A tese E seria o meu voto Eventualmente até Em apartado Porque a regulação Sobre praia É de âmbito municipal E não me parece Que tenhamos competência Para fazer esse tipo De regulação Até sobre Perigo De adentrarmos Numa seara Muito nebulosa De regular comportamento Agora E outra coisa Qualquer ilação Com o eventual Ludismo Eu não sei nem se isso Está se aplicando No código penal ainda Mas existe dispositivo No código penal De atentado ao pudor E por aí mais Que também é de competência federal Feito isso Não quero adentrar a matéria Mas me filio A tese De que Como bem colocado Deputado Luiz Paulo Em que pese O hábito anterior De tentar superar Eventuais inconstitucionalidades Por ser um projeto Tão somente autorizativo Eu me filio Que a inconstitucionalidade É na raiz Pela matéria Sendo autorizativo Ou não Então Eu de qualquer forma Me filio A tese De que O projeto é inconstitucional Para Na verdade A legislação estadual Esclareceu O meu parecer Foi justamente esse aí Seria no meu sentido Esse caminho Deputado Cusolino Para discutir a matéria Senhor presidente Eu concordo com o relator E concordo com vossa excelência Porque Na realidade O deputado Mink Já tinha apresentado Um projeto de lei Tentando regular Que Regulamentar Que o top less Não seria ato obsceno E nós aqui na CCJ Entendemos Que a matéria Seria inconstitucional Porque A regulamentação Do artigo 223 233 Do código penal É de âmbito federal E quando ele Apresenta um projeto Transformando em autorizativo Mas por via transversa Continuando Pretender Regulamentar O código penal Também é evado De inconstitucionalidade Por isso eu acompanho Aqui o parecer Do deputado Delaroia E me parece Deputado Luz Paulo Quer fazer uso da palavra ainda Mas me parece Que na semana passada A gente enfrentou Uma discussão Sobre a questão Da declaração De atividade Perigosa Do que diz respeito Aos termos Da Regulação nacional Sobre armas de fogo E aí A decisão da CCJ Contra o meu voto Dizia a presença Nosso presidente Rodrigo Bacelar Seja bem-vindo Presidente Uma honra ter Vossa excelência Conosco Vem pra cá Então Se a CCJ Tem a competência Pra declarar O inconstitucional Superando o voto De alguns colegas Aqui Foi um debate duro Porque simplesmente Fazia menção A uma legislação federal E não visava Salvo melhor juízo Regular a matéria Nesse caso específico A menção é direta A um dispositivo Do código penal Então eu considero Que seja de fato Inconstitucional E já fazendo aqui Avançando pro voto Sei que o deputado Luiz Paulo Tá escrito pra discussão Ainda Mas me filio A tese do relator Deputado Luiz Paulo Pra discutir Presidente Uma honra Presidente Vossa excelência Registrando A chegada De mais um Constitucionalista Que já foi membro Desta comissão Presidente E já foi presidente Presidente Eu pedi aqui Os fundamentos Exatamente Porque não se trata De um projeto Habitual E muitos daqueles Que me precederam Tem razão Nas nuances Em relação A esse projeto Primeiro Que a praia É faixa De marinha Faixa de marinha É competência Da união Essa faixa De marinha Sob o ponto de vista Do uso Isto é O que cabe Ou não cabe Comercializar Ou práticas Nessa faixa De marinha A competência É municipal Tanto é Que os municípios Que regulam Os vendedores De mate Na faixa De marinha As barracas Os eventos Festivos E etc Essa é uma segunda Segunda Questão Só do ponto de vista Do código penal Nesse item O código penal Está mais do que Arranhado Caduco Porque eu já vi Em praça Ele criminaliza O top less Mas já tem uma lei Que tramita Na carreira Nossa excelência Está sendo etarista Com o nosso código penal Eu já vi Já tramita Do deputado Paulo Ramos Pois é querido Mas eu já vi Em frente A Câmara Dos vereadores Às 18 horas Um cidadão Fazendo uma performance Totalmente nu Dentro De uma gaiola Era uma performance Artística Então É frágil Esta argumentação Mas eu Concordo Que o governador Não tem competência Nas praias Que estejam Pertencentes Aos municípios De legislar Sobre essa matéria Isso é de competência Das câmaras Específicas De vereadores Então eu concordo Com O seu voto De inconstitucionalidade Por Invasão De competência Por invasão De competência Municipal Principalmente Agradeço A vossa excelência Encerrada a discussão Em votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado O parecer do relator Destacar a presença Do meu querido irmão Líder Deputado Marcos Vinicius Deputado Serafine Também Conosco Seja muito bem-vindo Deputado Presidente Passar a palavra Para a vossa excelência Que é uma honra Ter a vossa excelência aqui Agradecer A forma com que A presidência da casa Tem dado toda a liberdade Para a CCJ atuar O presidente Nesses três meses de trabalho Nunca recebi Nenhuma orientação Nenhum tipo de pressão De solicitação De demanda Da presidência Que fosse Para incluir Para retirar Para votar Com mais celeridade Para alterar a pauta Então isso Vossa excelência Que é um constitucionalista Que foi presidente Dessa comissão Isso nos dá Muita liberdade De atuação A todos os colegas A gente tem discutido Pautas aqui De âmbito ideológico Das diferentes vertentes Fomos vencidos Saímos vencedores Mas a discussão Sempre de muito alto nível Agradecer Na sua presença Aqui A participação De todos os membros Da CCJ Tem feito um grande trabalho Vou aproveitar o ensejo Depois da fala De vossa excelência Para falar alguns números Aqui rapidamente De produtividade E agradecer também Aqui aos deputados Em especial Deputado Mink E ao deputado Luiz Paulo Que são membros Suplentes da comissão Mas que não faltaram A nenhuma sessão Então participaram Em todos os momentos Como titulares Assim como a deputada Célia Sempre presente A todas as sessões Seja para discutir A matéria Como membro da comissão Seja para tratar De projetos Da sua Da sua Seara Da sua região Então a comissão Tem sido muito profícua E graças a A liberdade Que vossa excelência Tem dado E a democracia Com que vossa excelência Tem conduzido Não só a casa Mas a liberdade Que tem dado Para as comissões Trabalharem Então obrigado Meu irmão Pela presença Muito nos honra Que seja um hábito Passar a palavra Vossa excelência Com muito orgulho Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Caros colegas Deputados Deputadas Servidores da casa Assessores Para mim é um prazer Muito grande Quando eu cheguei ali na porta Eu olhei Fred de lado Já me lembrei no meu tempo Com o Pacheco O coração vai apertando Mink e Luiz Paulo Sempre presente O que está melhor Fred é melhor que o Pacheco Então assim Fico muito lisonjeado Realmente foi uma grande honra Que Ceciliano Me oportunizou Quando eu cheguei a casa De ser vice-presidente Dessa comissão Tão importante Verônica Em seguida Quando voltei Na desincompatibilização Da SEGOV Para concorrer A eleição Assumir a presidência Da comissão E ter do meu lado Por exemplo Luiz Paulo Porque sentava assim Eu sentava aqui Ele agarradinho Comigo aqui Não é Gabi A gente aprendia muito Debatia muito Um com o outro Mas sempre no campo Do respeito Do campo da política E do bom direito Melhor assim dizendo Dizer da maturidade De cada colega aqui Porque quando Da formação ainda No período pré-eleitoral Guilherme Você acompanhou muito Comigo ali Foi muito firme Comigo Eu brincava Eu falei Olha Luiz Paulo Não tem problema não Que não precisa de camisa não Porque ele vai estar lá E vai continuar A ensinar E a participar Todo mundo Então assim É só a prova Daquilo que a gente falava Muito Em reuniões fechadas E está acontecendo De fato Luiz Paulo está sempre aqui Vive isso aqui Respira isso aqui Com o Mink também O próprio Serafine Era muito participativo A nossa época Então assim Parabenizá-los Pela produção Que tem acontecido Aqui nessa comissão Tenho acompanhado Cada comissão Da casa Tenho pedido Maior frequência Participação E produção Dos colegas deputados Para a gente ter conteúdo Para poder levar Para o plenário E não deixar De dar o papel Importante Que cada comissão Tem nessa casa Então temos tentado Fazer essa presidência De forma plural Querido Amorim Eu acho que você tem presidido Com muita maestria Muito equilíbrio E o resultado Está acontecendo Na ponta Os números São muito satisfatórios Estava ali agora Com Marta Rocha Antes de descer Debatendo Inclusive Parabenizá-los Mais uma vez Especial Você e Luiz Paulo Pela questão Da gente achar Uma equação Das frentes parlamentares Que começamos A fazer a publicação Dizer Que sobre as CPIs Mink Estamos começando A publicar Não o farei Por pressão De Rede Globo Rede Globo Não pauta essa casa Rede Globo Não disputa a eleição Muito menos Se expõe E trabalha Aqui o dia inteiro Como a gente Mas o motivo Da gente aguardar um pouco Primeiro é saber Tudo que manda Os pressupostos Para uma CPI Ser instaurada Analisar cada objeto Analisar cada participação Óbvio Tentando respeitar Proporcionalidade E aí Como a maioria Aqui sabe Tinha muito objeto ali Que estava invadindo A competência do outro Se pediu uma CPI de água Outro pediu de esgoto Estou dando aqui Um exemplo simples E aí não tem porquê Eu abrir 10 CPIs De temas que vão se conflitar Então assim Mais uma vez E vossa excelência Testemunha Eu tentei ser o mais plural possível E pedir que todos Envolvidos Que assinaram Para ser presidente da CPI Para implementar a CPI Pudesse sentar no consenso E aquilo que conflitava Unificar E assim A gente estava Fechou essa questão Na semana passada Por coincidência A gente vai começar A publicar Mas repito Jamais por influência externa De qualquer que seja o jornal E sim porque aqui A gente trabalha E trabalha muito Com responsabilidade A gente não joga Para a plateia Então queria finalizar Parabenizando vocês Pelo belo trabalho Dizer que estou à disposição Sou apenas mais um de vocês Na gerença da casa Deixo isso sempre claro Por onde eu passo Estou tentando acertar Claro que devo estar errando Também Mas errar faz parte da vida Não é Vinícius Não só Vivemos de acertos Mas estou buscando Acertar com vocês E estou buscando Quando erro Pedir desculpa E poder consertar E melhorar Então assim Muito obrigado Amorim Em cada membro Dessa comissão Pela produção Que vocês estão fazendo Porque de fato Além da importância E envergadura Da CCJ É de fato A comissão Que mais tem produzido E elevado O nome da Assembleia Legislativa Pelo Estado afora Muito obrigado a vocês Obrigado Estacar a presença Do querido colega Deputado Vitor Júnior Tomar assento aqui Conosco Deputado A representação Da Polícia Militar presente Aos demais advogados E membros da sociedade civil Que acompanham A sessão Presidente Não querendo tomar O tempo de Vossa Excelência Mas aproveitar Porque Da mesma forma Que a CCJ Elaborou E tem elaborado E a gente acabou agora De enfrentar Uma discussão Que certamente Será sumulada Que foi um tema Aduzido pelo deputado Luiz Paulo Que seria No sentido De uma Inconstitucionalidade Ser ou não Sanada Pelo fato De ser um projeto Meramente autorizativo Então a gente acabou Agora na prática De tomar uma decisão Por unanimidade Que passa a ser Uma súmula Claro que não é Algo obrigatório Mas que serve De balizador Para os colegas Ao apresentarem Projetos de lei Então a gente tem Trabalhado nesse sentido E a outra questão Também que é importante Que nós fizemos Um balanço De números Da CCJ Que da mesma forma Que essas súmulas A gente está apresentando Mensalmente Esses números Serão apresentados Trimestralmente E é importante Porque é um trabalho Realizado não só Pela CCJ Mas pela legislatura atual Sob a presidência De vossa excelência Quando nós retomamos Os trabalhos No final de 2022 No final da 12ª legislatura A Secretaria da comissão Realizou um arquivamento De cerca de 3.100 processos Ou seja Eram 3.100 projetos Que ainda estavam Em tramitação No início dos trabalhos Da CCJ Nós recebemos Um volume De 2.650 projetos Que foram desarquivados E também os novos Que passaram a totalizar 3.995 projetos Que é um volume Considerável De projetos de lei Em tramitação Na casa hoje A gente tem conseguido Atingir com as sessões Extraordinárias E com as ordinárias Uma média De 70 projetos 75 projetos Nas ordinárias E às vezes 40 50 nas extraordinárias Portanto Nesse período Já é um período De recorde histórico Atingir a marca De 3.995 projetos Sendo avaliados A gente conseguiu Pautar Já 753 projetos Já conseguimos Já tratar Aqui efetivamente Na comissão E já dar parecer E votar Liberando esses projetos Para plenário De 585 projetos Ou seja Foi uma determinação Sua No início do mandato Que acabasse Com aquela história De pareceres verbais Isso desprestigia As comissões Então a gente está conseguindo Liberar um volume Grande de projetos Para as comissões temáticas Poderem trabalhar Além disso A gente também está adotando A estratégia De realizar audiências públicas Em paralelo Com as comissões Já tem uma agendada E só não se realizou Porque caiu num feriado Sobre todos os projetos De lei Que versam Sobre a questão De pedágios A gente tem muitos Deputados do interior Vossa Excelência É um deles Então muita matéria Sendo tratada Sobre a questão De pedágio De isenção de pedágio Para um certo perímetro Da praça de pedágio Além de outras questões Relacionadas A multa A pardal Tudo que é relacionado A pedágio A gente vai discutir Numa audiência pública Há também Uma audiência em vista Que vai ser deliberada hoje E agradeço a presença Deputado Vitor Júnior Que é um dos motivadores disso Existem projetos Sobre o carnaval Financiamento do carnaval Subvenções Então vamos realizar Então vamos realizar Com a presença da presidente Da comissão de cultura Uma audiência pública Compilando todos os projetos Que estão tramitando Para discutir Com a comissão de turismo De cultura E com a CCJ O projeto mais relevante É de autoria Do deputado Vitor Júnior Assim como temos Outras medidas A gente na semana passada Nós fizemos aqui Uma sessão extraordinária Onde extinguimos Com base no 142 Do regimento Todos os projetos Que versavam Sobre Covid Um esforço concentrado De todos os colegas Que extinguíram Porque a própria OMS Já declarou o fim da pandemia E da mesma forma Partiremos para o revogaço Que é revogar as leis Já existentes Em razão da pandemia Então isso é produtividade A Assembleia Continuando saindo em vanguarda Então para não ser mais redundante Agradecer a vossa excelência Presidente Só me dá uma parte Agradecer também O nosso diretor-geral Rafael Thompson Aqui conosco Sempre incentivando Os trabalhos da comissão A todo tempo Deputado Luiz Paulo Sobre a questão da Covid Todas as leis De orçamento Elas são Elas têm o caráter Da sua anualidade E depois você não precisa revogar Porque ela perdeu O objeto Porque cumpriu o ano orçamentário Quanto aos projetos da Covid Não pode ter um revogaço A não ser que citasse Um por um Não, vamos fazer um por um A pauta expressa Se não citar um por um Não, um por um Não pode ter A generalidade É só isso que eu não entendi Eu chamei de revogaço Como apelido Porque vai ser uma sessão extraordinária E os objetos serão somente Um por um Projetos designados de relatores Então o projeto de lei Revoga-se Não, não Uma relação imensa Um por um Presidente Me concede uma parte também Bem rápido Primeiro queria saudar O nosso presidente Bacelar Que bom O presidente da casa Viu aqui a CCJ Ainda mais Reconhecendo os avanços Da CCJ Nós também Falamos Bem do presidente Pelas costas O presidente da CCJ Que está funcionando muito bem Queria só aproveitar Que a gente está na CCJ A gente tratando de projetos Arquivados Desarquivados Bem lembrado Foi Eu apresentei um projeto De resolução Que foi adotado pela CCJ Que diz o seguinte O deputado reeleito Os projetos Eles não vão para o arquivo Isso além de tudo Vai ser Um maná Para os funcionários Que ficam arquivando E desarquivando Milhares de projetos Está prontinho Para entrar em pauta E é uma demanda Da própria CCJ Eu acho que é unânime isso Pediu o presidente Aqui ao vivo Semana que vem Como o deputado Sempre pede alguma coisa O pedido é esse Presidente Botar em pauta Semana que vem Me passa O número Importante Um grande projeto Vou dar a minha magua A serenidade a casa Presidente Passar as suas mãos aqui O relatório de produtividade Da CCJ Com os números De todo o balanço De modo a gente facilitar A tomada de decisão Trabalho Obrigado pela presença Pelo apoio Olha muito obrigado Mais uma vez A cada um de vocês A cada servidor da casa A assessor Público presente É a vossa excelência Pela condução Estou lá em cima Beijo de todos Até mais tarde Obrigado Rafael Thompson Deputado Marcos Vinícius Nescau Beijo Retomando a pauta Passar o item 7 ainda Projeto de relatoria Deputado Delaroli É o PL 5622 de 2022 Autoria da deputada Marta Rocha Que dispõe sobre o pagamento Via Pix Nas praças de pedágio No estado do Rio de Janeiro O projeto tinha saído O senhor pulou O 5 A gente tinha pulado o 5 Por conta do Porque ele não estava aqui O Guilherme Delaroli E o Mink também chegou É aí eu que dei o voto em separado Eu estou até com o voto do Mink Só para a gente matar o 5 O deputado Luiz Paulo ia Apresentar o seu voto em separado Que estava aqui Mas eu posso apresentar eu mesmo Perfeito Então eu vou Vou chamar os trabalhos à ordem Ao invés de Já cantamos o 7 Mas eu volto para o item 5 Agradecendo A presença do Tenente Coronel Agostinho E Marcos Moreira Detran Marcos Rodolfo Tenente Coronel da Polícia Militar Seja muito bem-vindo Eu volto então Ao item 5 da pauta Projeto de relatoria Deputado Guilherme Delaroli É o PL 453721 De autorização do deputado Renata Souza Alexandre Kinoploch E Daniel Librelon Que trata da produção De dados e estudos Sobre desaparecimento de crianças E adolescentes No território do Rio de Janeiro Havia um pedido de vista meu Na sétima reunião ordinária E também um pedido de vista Do próprio deputado Carlos Mink Que apresentará voto em separado Na quinta reunião extraordinária Para aparecer O relator Guilherme Delaroli Pela prejudicabilidade, senhor presidente Pela prejudicabilidade Em discussão Para discutir o deputado Mink Com o voto em separado Presidente Eu lembro que quando eu pedi A vista Eu saldei Essa autoria Dos três deputados Renata Souza Kinoploch Librelon Eu disse que era um projeto Da biodiversidade Parece que foi fruto Da CPI Que eles trataram Exatamente Na verdade O voto em separado Que o deputado Luiz Paulo Gentilmente Leiria É o que a gente faz sempre É Tendo uma lei Se diz que o projeto Está prejudicado Por causa daquela lei Então a gente fala Não, espera aí Vamos alterar aquela lei Acrescentando algum ponto Que esse projeto tenha Que a lei não tinha Então na verdade Para salvar o projeto Expediente que a gente já usou Aqui algumas dezenas de vezes Para valorizar os deputados É isso Então O parecer fica sendo Pela constitucionalidade Com emenda E passa a ser Alterando a lei 9.167 Acrescentando dispositivos Que esse projeto Propõe É apenas isso Para salvar Porque a prejudicabilidade Estava certa Porque existe uma lei E o que a gente está fazendo É o que a gente faz sempre Modificar a lei Agora é claro O mérito vai ser discutido depois Vai haver quem concorde Quem discorde É só Do ponto de vista formal Para salvá-lo É Não sei se o deputado Delarone Vai fazer A retificação do voto Mas assiste razão A vossa excelência Deputado Mink Não só pelo Pelo esforço nosso Em salvar Mas sobretudo De prestigiar um trabalho Fruto de uma CPI De deputados De matizes ideológicas Estão diferentes Então Resta razão Ao deputado Delarone De fato o projeto É pela prejudicabilidade Parabéns pelo parecer E pela busca De vossa excelência Em duas leis já vigentes Muito técnico O parecer de vossa excelência Mas Destaco aqui O esforço do deputado Mink Que é muito justo Legítimo Então se vossa excelência Quiser fazer O juízo De alteração Vamos deixar Vamos deixar O plenário Eu vou Eu vou retificar Meu voto aqui Vai pela constitucionalidade Com emenda Deputado Mink Perfeito Então Pareceres Em comunhão Do deputado Mink Com o Delarone Parabéns deputado Delarone Pela gentileza Deputado Rosolino Só para discutir Em homenagem Ao deputado Luz Paulo O voto em separado Deputado Mink Prevê Obrigações Ao Instituto de Segurança E obrigações E obrigações E apenas para Não divergir Do restante Da redação Que se pretende Alterar Para que o projeto Seja salvo Eu gostaria De sugerir Que o voto em separado E adotado agora Pelo relator Como voto Da relatoria Também Seguisse O mesmo tom Da lei E fosse autorizativo Sem instituir Obrigações A órgãos Do governo do estado Perfeito Mas aí o autorizativo É só o tempo de verbo Em vez de publicará Poderá publicar Só nesse sentido Não é incluir a palavra O autorizativo Tempo verbal Não me oponho também Acho bem Missão do deputado Delarone Fazer essa retificação De transformar Só a questão verbal Para poderar E dar um caráter Autorizativo ao projeto E fazer essa alteração Fazendo a menção As legislações Que foram Brilhantemente citadas Por vossa excelência Então Encerrada a discussão Senhores que aprovam A permanência como estão Aprovado O parecer Conjunto Deputado Delarone Deputado Mink Passo Ao item Deputado Vitor Júnior Parabéns Obrigado pela presença E aí fiz menção aqui A um pedido de vossa excelência Em relação A audiência pública De uma lei de vossa excelência E é muito oportuno A sua presença Hoje na CCJ Com a deputada Verônica Que além de fazer Um grande trabalho Na comissão Também é presidente Da comissão de cultura E certamente participará E presidirá conosco Essa audiência pública Deputado Vitor Júnior Primeiro eu queria Seja muito bem-vindo Agradecer a vossa excelência A todos os membros Da comissão de Constituição e Justiça A oportunidade De a gente se pronunciar Aqui nessa reunião de hoje Só para registrar Que o projeto Não é de autoria Do Vitor Júnior É de autoria Do deputado Vitor Júnior Rodrigo Amorim A vossa excelência foi o idealizador Douglas Ruiz Deputado Azeidan E deputado Rafael Nobre A vossa excelência foi gentil E nos permitia assinar Convosto São cinco deputados Que apresentaram Um projeto de lei Que dá oportunidade Ao fomento Ao carnaval No estado do Rio de Janeiro Incentivando através Do governo do estado Recursos para Para o grupo especial E para a série ouro E o objetivo nosso Através do pedido Apresentado ao presidente Da Comissão de Constituição e Justiça E apresentado Na reunião de hoje É a realização De uma audiência pública Em conjunto Da Comissão de Turismo Da Comissão de Constituição e Justiça E da Comissão de Cultura Para que possamos avaliar O projeto E entender A importância Dessa atividade Para o turismo Para a cultura Para o desenvolvimento econômico Para aquilo que é a marca Do estado do Rio de Janeiro Que é o carnaval Eu queria agradecer A vossa excelência E só para registrar Presidente A gente tem a presença Aqui hoje Do tenente coronel Augustinho Do Marcos Moreira Diretor do DETRAN E do tenente coronel Marcos Rodolfo Que estão ali presentes Ali atrás Estavam em reunião Agora no meu gabinete Vieram trazer sugestões Ao projeto de lei 276-2023 De nossa autoria Que institui Critérios de circulação E registro De quadriciclos Veículos AVTs UVTs E scooter No estado do Rio de Janeiro E para além disso Estabelece regras De fomento A atividade Off-road Em nosso estado Principalmente Deputado Mink Tomando todo cuidado Com a preservação ambiental Então isso traz a segurança Muito importante Muita segurança Dentro do projeto Só que durante a tramitação O deputado Fred Pacheco E o deputado Guilherme Delaroli Colaborando Por sugestão De vossa excelência Na relatoria Do projeto Identificou Um projeto Do deputado Dionísio Lins Que trata Da questão De scooter Que é um dos itens Do nosso projeto E eu estou aqui Com a chefe de gabinete Do deputado Dionísio Lins Que eu vou ajustar Com ela aqui Para que possa somar Junto conosco Porque o nosso projeto Tem a VT Ou VT Quadriciclo E do deputado Paul Bell Que fala sobre o fomento Que eu ainda vou Durante o dia de hoje Pedir inclusive Apoio de vossa excelência Para que possamos Compilar Todos esses três projetos Num projeto único E tentar aprovar Com o máximo de urgência Nessa Na pauta de amanhã Esse projeto Que vai garantir Não só A circulação Desses veículos Mas acima de tudo A segurança De quem usa E da população Do nosso estado Que vê esses veículos Circulando sem nenhum tipo De registro Legalização E só para registrar E pedir ao presidente Ao relator Fred Pacheco O tenente coronel Augustinho O Marcos Moreira Do Detran E o tenente coronel Marcos Rodolfo Trouxeram uma proposta De emenda Para Quer dizer Um novo artigo Perdão Mas que a gente pode Tentar emendar De alguma forma Dentro do projeto Para dispensar De registro Os veículos Off-road Da polícia militar Então são os quadriciclos Que circulam Nas praias Os equipamentos Que podem ser adquiridos Pela polícia militar Presidente Que fique dispensado De registros Para que possamos Acelerar A utilização Desses equipamentos Na política De segurança pública Eu queria agradecer A vossa excelência E colocar à disposição Os três atores Aqui participando Para qualquer dúvida Em relação ao projeto Obrigado deputado Vitor Júnior Vou passar a palavra Para o deputado Luiz Paulo Mas é um projeto Só para esclarecer Os colegas Que é um projeto Que está na pauta de hoje Então pertinente Está no plenário Não está na nossa pauta Da CCJ Mas na pauta de plenário Pendendo de parecer Da CCJ Inclusive para falar De uma eventual Prejudicabilidade Suscitada Que embora o parecer Seja o deputado Fred Pacheco Mas concordo Com o que Vossa excelência Traz aqui Que o projeto Vossa excelência É mais amplo E traz um regramento Mais amplo E enaltecer Aqui também A presença Da assessoria Deputado Dionísio Sempre presente Conosco Sempre flexível Sempre aberto Ao diálogo Tenho convicção Que chegaremos A um consenso Para que o projeto De vossa excelência Possa avançar Agradecer a presença Novamente Dos representantes Do DETRAN Da Polícia Militar Passar a palavra Para o deputado Luiz Paulo E pedir que vossa excelência Fique conosco Mais um tempinho Para que a gente Coloque em votação Aproveitando a sua presença Da deliberação Da CCJ Acerca da audiência Pública Sobre os projetos Do carnaval Pedindo para a secretaria Da comissão Que faça um compilado De todos os projetos Além do deputado Vitor Júnior Que tenham como temático O carnaval Aproveitando já O processo de discussão Que a gente discuta Todos os projetos juntos Deputado Luiz Paulo Me desculpe Depois deputada Verônica Primeiro dar uma sugestão Ao deputado Vitor Júnior Desculpe É na pauta de quinta-feira Me perdoe Não é hoje Não é Dar uma sugestão Ao deputado Vitor Júnior Quando marcar A audiência pública Sobre subvenção Do carnaval Ele convidar o deputado Bagueira Que sempre foi O entusiasta Dessa pauta Como sugestão Foi deputado Aqui com a gente Segundo Presidente Existe E eu fui o maior Atingido Com essa decisão A de 6.597 Do Supremo Tribunal Federal Cujo relator Foi o ministro Gilmar Mendes Que declarou As leis 8.269 de 18 E 8.426 de 19 Inconstitucionais E por arrasto Também declarou Inconstitucionalidade Do decreto 46.549 Do governador Que regulamentava Essas leis E a portaria 5.533 Do presidente Do DETRAN Essas duas leis Importantíssimas É que Terminava com a Vistoria Obrigatória E a outra É que não Permitia As blitzes De Da polícia militar Sem a autoridade Do DETRAN Quando se tratasse De inspeção De veículos E que foram Duas leis Que nós tivemos Muito trabalho Para aprová-las Mas O Supremo Decidiu Eu já li O projeto Do deputado Vitor Júnior E as duas Questões Que levantou O ministro Relator Foi um O vício De iniciativa E de dois Código de Trânsito Brasileiro Competência Da União E quem fez O pedido De inconstitucionalidade Foi o procurador Geral Da república Então só Advertindo Que temos aí Um problema Para resolver E certamente É uma matéria Importante ser tratada Antes de passar a palavra A deputada Verônica Porque obviamente Que a gente respeita As decisões Do Supremo Tribunal Federal Guardião da Constituição Mas por outro lado Me parece que também É Dever nosso Como legislador estadual Em primeiro lugar Salvar guardar Nossa prerrogativa De legislar Embora eu discorde Quem sou eu Para isso Mas embora discorde Da decisão Assim como eu sei Que o deputado Luiz Paulo Também discorda Mas talvez Seja uma oportunidade Importante Até de trabalhar Para eventualmente Mudar Ainda que a lei De vossa excelência Aprovada Chegue ao Supremo Tribunal Federal Numa arguição De inconstitucionalidade Certamente Teremos aqui O zelo De fazê-lo Com novos argumentos Para levar Novos argumentos A colação Do Supremo Tribunal Federal E quem sabe Dessa forma Eventualmente mudar O entendimento Não me parece Que salvo Mesmo observando O que brilhantemente Traz o deputado Luiz Paulo Mas a gente vai Trazer argumentos Diferentes De algo Que é um problema Hoje na sociedade É um fato Que tem que ser enfrentado Eu parabenizei a vossa excelência Em plenário Pela velocidade Com a resposta Com a pronta resposta É isso que a população Quer de nós E fica aqui O desafio Dos constitucionalistas De plantão Liderados Pelo deputado Luiz Paulo Para que a gente possa Trazer algum elemento Diferente Para eventualmente Indo ao Supremo Tribunal Federal Que vá com novos argumentos Deputado Doutor Serginho Vice-presidente da comissão Bom dia Seja bem-vindo Eu inverti os trabalhos Para pular a relatoria De vossa excelência Vou trazer Ainda estamos na extraordinária Passar a palavra Para a deputada Verônica Presidente Bom dia A todos os colegas Saudar aqui A presença Do deputado Vitor Júnior Que na manhã de hoje Participa conosco Aqui da Da reunião Da CCJ E queria colocar Na verdade Duas ou três questões Muito rapidamente Eu estava ouvindo Aqui atentamente A argumentação Do nosso decano O deputado Luiz Paulo E De fato Eu Me filio a ele Numa Numa Determinada Desse tipo De veículo Mas evidentemente Que a gente Vai ter também Que observar O que existe No âmbito Do Supremo Tribunal Em relação A esse tipo De questão Porque a gente A gente faz Todo um esforço Vem pra cá Discute Debate Analisa Delibera Vota dentro Do plenário E aí depois Aquilo Discute emendas E depois aquilo Evidentemente Acaba não sendo Utilizado Por uma decisão De Supremo Tribunal Isso já aconteceu Aqui outras vezes Então não é Assim Não é algo Que desperdice A nossa energia A gente Sempre recorrer A essas ações De inconstitucionalidade Que Que tramitam Do Supremo Às vezes até Para salvaguardar E criar Algum tipo De argumentação Que consiga Modificar Esse entendimento Do 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 Supremo Tribunal Então eu acho Que é importante Isso que o Deputado Luiz Paulo Colocou E vossa excelência Tem demonstrado Zelo Cuidado Está trazendo Representações Das polícias Gente que tem Acúmulo Nesse debate Para também Falar sobre o tema Acho isso Importante Relevante Queria colocar aqui Mas a gente não pode Desperdiçar o que está sendo colocado Porque a gente está esbarrando nisso Muito aqui na CCJ Decisões de tribunais Versus a nossa prerrogativa Então debater sobre O que os tribunais superiores Deliberam Às vezes é importante Até para ter uma formulação Que dê conta desse desafio De salvaguardar a nossa prerrogativa Excelente Isso é um elemento O outro elemento Eu estou muito feliz Porque a comissão de cultura Modéstia à parte Tem realizado Audiências públicas Muito potentes Na última Que foi sobre a lei Paulo Gustavo A gente chegou a ter quase um problema Aqui na entrada Porque o auditório Tem uma capacidade Determinada E veio mais gente Do que a capacidade do auditório Podia suportar Que é um problema Que é um problema bom E a gente tem tentado Responder De pronto O deputado Vitor Júnior Nos procurou Para falar Sobre esse projeto De fomento Do carnaval Que é importante De pronto A gente se colocou A disposição Vamos deliberar Deputado Rodrigo Amorim Pela realização De uma audiência pública Para fazer a escuta Chamar os segmentos De carnaval No estado do Rio de Janeiro Para o diálogo É muito importante A gente observar também Quer dizer Eu não sei A casa não tem Pacificado isso Mas por exemplo A gente Trabalha em cima De um PL Protocola o PL O PL Tramita na casa E no meio Da história Ou quase no final Alguém protocola Um PL igual Eu não estou falando Desse especificamente Mas por isso Que eu achei importante Esse encaminhamento De juntar tudo Que tem E tentar fazer Uma anexação Coletiva Porque é ruim Vou dar aqui Um exemplo Do meu caso Eu protocolei Um PL Para combater O racismo No futebol Para combater O racismo Dentro Das arenas De futebol Fiz isso Na primeira semana De mandato Essa comissão Aqui Deliberou Favoravelmente Por esse PL Esse PL Tramitou Por outras Duas comissões Que também Se manifestaram A favor Do PL Aí ontem Dentro do plenário Um colega Apresentou Um PL De igual terror Que ele Inclusive Tinha proferido Parecendo a comissão De igual terror Então Tem umas coisas Às vezes Que acontece Que a gente Vai ter que começar A criar E vossa excelência Tem ajudado Nesse sentido De criar Anteparos Regramento Para determinadas Manhas Vossa excelência Mesmo E eu até Depois que saí Da reunião Última Da CCJ Fiquei me penitenciando Porque eu gosto de regra E ficou parecendo Que eu tinha burlado A regra E depois até me ligaram E falaram Você não burlou A regra Eu sou muito Atenciosa Porque eu acabei Pedindo vistas E me apressei Em devolver As vistas Bem rapidinho Porque não tinha Em minha intenção De burlar A regra Tanto é que O PL Já estão aqui Na apreciação Da CCJ De hoje Então nós vamos Deputado Vitor Júnior Certamente deliberar Na próxima reunião Da comissão de cultura Vamos tratar De fazer Anexação Se for o caso Dos PLs Que a gente perceber Que guarda Constitucionalidade Fazer a anexação Para a Vossa Excelência Não ser surpreendido Depois dentro do plenário Com alguém dizendo Ah eu também tenho Então Fazer o azeitamento Disso Que de fato Esse é um tema Meritório Importante Para a economia Do Estado do Rio de Janeiro Para a cultura popular Para a cultura do povo Eu só não Proferi parecer Como a Vossa Excelência pediu Que ainda não chegou Na minha comissão Mas quando chegar Pode ter certeza Que vai ser Com a máxima celeridade Presidente Deputado Serafini Depois deputado Vitor Júnior Deputado Serafini Presidente Só dialogar Com o elemento Que a deputada Verônica traz Estou olhando aqui O deputado Carlos Mink Evidentemente Também o deputado Luiz Paulo Estou me tornando Um dos mais antigos Aqui na casa Olha o etarismo Deputado Serafini Não, não Estou falando Pelo número de mandatos Aqui Que você começou cedo É, comecei cedo Mas eu acho que Deputado Verônica Levanta um debate Que é pertinente Mas eu acho que Aqui na casa A gente tem regimentalmente E também Uma prática Bem consolidada Que é o seguinte O projeto mais antigo Tem prioridade Perfeito Inclusive isso aqui Aqui da Alerta Isso é mais consolidado Do que na Câmara Por exemplo Onde às vezes Tem um choque Deputado Flávio Me permita Eu sei disso O problema é que Cria embaraço Exatamente Eu vou chegar aí Eu sei que Deputado Verônica Sabe disso E sei que muitas vezes Alguns deputados Fazem isso Por não pesquisar Adequadamente Ver se já há Uma legislação Ou uma proposição Sobre o tema E muitas vezes O deputado faz Sabendo que tem Para tentar Aí Às vezes é culposo Às vezes é doloso Exatamente Aí eu acho que tem Duas questões Que são importantes Uma obviamente O autor tem essa prerrogativa E aqui é uma casa de leis Não é uma casa Simplesmente de camaradagem Sempre que a camaradagem Pode acontecer É bem-vinda Mas o deputado Concede com a autoria Se ele quiser Não pode se constranger Por isso Às vezes a gente apresenta Uma emenda Tem deputado que briga com a gente A gente fala É um processo público Se der para não apresentar emenda A gente não apresenta Para o projeto correr Mas se achar que o projeto Tem que ser aperfeiçoado A gente apresenta Para aperfeiçoar É importante que a gente Não tenha esse constrangimento Mas o que talvez seja caso De uma decisão um pouco mais fina Que a gente tenha que acumular É quando a gente tem um projeto Que trata de um tema Com uma abordagem um pouco mais específica E vem um outro projeto mais abrangente Porque é isso sim Eu já vi em três ou quatro É o caso do próprio projeto Deputado Doutor Júlio É, isso sim Eu já vi em três ou quatro ocasiões Em que fica uma questão De que Como é que você delimita Acho que esse é um debate Que a gente tem que fazer Quando é o caso De levar a anexação Ou não Inicialmente No primeiro mandato Que eu tive aqui na casa Praticamente todos os projetos Que se deparavam com essa questão Eram anexados também É Cheguei a ver Uma ou outra exceção Especialmente Na última legislatura Eu cheguei a ver Uma ou outra exceção Mas no geral Anexava Então essa é uma definição Que talvez Demande de fato Uma decisão Mais fina Para deixar claro Quando vai anexar Quando não vai Para que a gente não tenha espaço Nem para bater cabeça Nem para oportunismo Acho que a regra Sendo clara É bom para todo mundo Que o processo legislativo Segue Com O republicanismo Com tramitação Mais objetiva Perfeito Presidente Deputada Verônica Depois deputado Vitor É muito rápido É porque A gente sabe que tem regra Sabe que quem protocola Primeiro leva A gente sabe disso tudo Mas é porque A CCJ Tem sido assim Guardiã E tem sido Muito proativa Na formulação Daquilo que ajuda As coisas A tramitarem Com mais transparência Correção Deputada Verônica Vossa Excelência Me prende uma parte Claro Quando Vossa Excelência Fala do regramento De fato A Mas Na regulação Do 123 E do 124 Do nosso regimento Pode parecer Deputado Cosolino Que há dois institutos Porque o 123 Caput fala Estando em curso Duas ou mais proposições Da mesma espécie Que regulem matéria Idêntica Ou correlata Ou seja O correlato Já abre Já abre A seara Da abstração Porque o que pode ser Correlato na visão de um Não é correlato Na visão de outro Como disse o deputado Serafini É algo mais específico E a outra Porto Pélio Algo mais abrangente É lícito promover A tramitação conjunta Mediante requerimento De qualquer comissão Ou deputado Ao presidente da Assembleia Cabendo recurso Do despacho Ao plenário No prazo de cinco dias úteis A partir da publicação E aí o 124 Ela fala Ele fala Na tramitação em conjunto Ou por dependência Serão obedecidas As seguintes normas Aí fala De quem Propuser primeiro Terá precedência Serão apensados Sem incorporação As demais Ou seja Mas causa uma dúvida Salvo melhor juízo Nesses dois institutos Que é a tramitação Em conjunto Ou por dependência Que regra é essa Quando tramita Por dependência Quando tramita em conjunto Ou seja É algo que merece Como bem disse O deputado Serafini Ser debatido aqui E o caso do deputado Vitor Júnior É um bom exemplo disso Como bem disse O deputado Flávio Serafini Como bem disse A deputada Verônica Lima Tem sim Um limbo Um certo limbo Um certo limbo Tanto tem limbo Que as pessoas Protagonizam Né Elas vão pra lá E quando tá pertinho De você votar A seu PL Elas levantam Uma bandeira E isso vira uma questão Então Como nós aqui Estamos o tempo todo Formulando Iniciativas Que ajudam Né No bom encaminhamento Dos trabalhos Da casa legislativa E a gente percebeu Esse limbo Vou dar um exemplo No meu entendimento A anexação Diz respeito Ao momento Que tramita Junto Que tramita Quase Que de forma Concomitante Eu tenho Uma iniciativa A vossa excelência Tem uma iniciativa De igual teor Ou bem parecido E similar E está tramitando Junto Não teve ainda Por exemplo Um parecer favorável Na CCJ É certo A anexação Agora Imagina Vossa excelência Protocolo Um PL Tem parecer favorável De todas as comissões Está Na bica Da votação Aí eu vou lá E protocolo Um de igual teor Depois de vossa excelência Fazer todo um caminho árduo E aí eu busco Que tem o PL igual Está na moda Eu vou lá Protocolo igual E isso Pode guardar Até má fé Como vossa excelência falou Doloso ou culposo Então É só a gente olhar O time Que a gente percebe Claramente A boa ou a má intenção Do coleguinha Para evitar Essa situação Poderia criar Algum tipo de dispositivo Que Se tramitou Em todas as comissões Será que dá Para caber A anexação Entendeu Agora Concomitante Enquanto está tramitando Aí foi concomitante Eu não tive culpa Eu protocolei Igual o coleguinha Porque estava aí Nem tinha sido apreciado Por nenhuma comissão Então É lógico Que aqui Tem sim Um regramento Mas esse regramento Evidentemente Que existe um limbo nele Se não tivesse Não tinha Ou se o coleguinha Ajuda em uma fé Para plagiar O projeto De vossa excelência Merece uma surra A lei de Italião Eu sou louco a rosa Presidente Deputado Luiz Paulo Somos pela ordem Muito rara Deputado Vitor Júnior Vossa excelência Está esquecido Muito grande E não é essa discussão Para o dia de hoje Está certo Porque eu tenho concordância Com muitos pontos E tenho discordância E de outros Então Eu acho que Um tema como esse Que talvez Precise Mudar o regimento Interno Era interessante Que vossa excelência Pautasse Para a gente trazer aqui Esse debate De forma profunda Porque vai acontecer isso Toda hora Está recebida E acatada a bronca Vamos voltar a pauta Deputada Verônica Vai fazer uma análise Pormenorizada Do 123 e 124 E vai nos trazer Uma proposta Para discussão Perfeito Deputado Vitor Júnior Presidente Só para registrar A preocupação Colocada pelo deputado Luiz Paulo Deputada Verônica Dizer que eu concordo Com a deputada Verônica Nessa coisa Do cuidado Que os deputados devem ter Antes de apresentar Qualquer projeto Apesar que Tem alguns meninos E meninas Que cresceram juntos E passaram bons Momentos da juventude Isso pode ser trauma Também de passado E aí também vem A oportunidade De poder Reaproximar Igual eu e Vossa Excelência Igual Desde a mais Terra infância Pelas ruas de Niterói Nós crescemos muito Nós brincamos muito Por Niterói E no caso ali Do professor José Amar Também a mesma coisa E no final Tenho certeza Que todos nós A gente consegue Se entender bem Porque a gente tem O entendimento Da defesa da população Do estado do Rio de Janeiro Em relação a isso Presidente Eu queria só Ressaltar Que esse projeto Específico Do 276 Nós tomamos Todo o cuidado Antes de apresentar Primeiro Eu vou ser sincero E eu quero agradecer Muito aqui A minha assessoria Nosso companheiro Alvarenga Que é um brilhante advogado Um cara que Participa muito Com a construção Da nossa história Do nosso mandato A Carla também Eu quero fazer Um agradecimento Especial Luciano A você e a Carla Tiveram o cuidado De pesquisar Todo o projeto Existente Não tínhamos encontrado Esse projeto Do Dionísio Eu acabei de falar Com o deputado Dionísio Através da Flávia Chefe de gabinete dele O deputado Dionísio Retira o projeto dele E passa a ser Coautor Do nosso projeto Esse mesmo movimento Eu vou tentar também fazer O deputado Paul Bell Não vai ter muita dificuldade Com isso não Uma excelência Puder O deputado Paul Bell O deputado Dionísio Passa a ser coautores Desse projeto Do 276 E com isso Está sanado O nosso problema De qualquer confronto Existente E também Nessa questão específica Do que nós estabelecemos Deputado Luiz Paulo Dessas regras São regras Que nós entendemos Em termos de legalidade Deputado Freixo Pacheco Deputado Guilherme Que trata de Poder deliberativo Do poder executivo Estadual E do poder legislativo Então a gente tem Segurança E tomamos todo o cuidado Dialogar com o Detran Antes de trazer A urgência O projeto Eu quero agradecer A diretoria do Detran Que nos ajudou muito Analisando previamente O projeto Antes da discussão Quero agradecer De forma especial A Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Através do Coronel Augustinho Do Coronel Rodolfo Que estão aqui Participando com a gente E a todos os deputados Então quero agradecer muito Porque dessa forma A gente constrói Traz agilidade Traz segurança A população do Rio de Janeiro Antes que o deputado Luz Paulo puxe Minha orelha novamente Vamos à pauta Mas não sem antes Votar aqui A deliberação Aproveitando a presença Do deputado Vitor Júnior Sobre a realização De audiência pública Sobre a temática Dos projetos relacionados Ao carnaval Então Como votam Vossas Excelências Para a realização Desta audiência pública Conjunta Com as Comissões de Cultura E Turismo Eu voto favorável Deputado Dr. Serginho Acompanho o presidente Deputado Vinícius Cossolino Favorável Deputada Verônica Vamos fazer também Um pedido Para ser De maneira formal Também Da Comissão de Cultura Favorável, presidente Deputado Delaroli Favorável Deputado Fred Pacheco Favorável Deputado Luiz Paulo Sempre a favor Da transparência Presidente, Rodrigo Eu não sei se foram vocês Não foram Deputada Célia Me perdoe É só para Fazer uma solicitação Para inserir na audiência pública Comissão de Economia E dos Comércios também Perfeito Eu faço parte Eu sou vice-presidente Da de Turismo Mas também faço Da de Economia Eu inseri a comissão Presidida Deputada Célia Deputado Min Que também É importante A sua manifestação Por mais que não seja Computada Mas é bom Que tenha A participação De uma excelência Totalmente favorável Afeto aos temas Da cultura Totalmente favorável Intimado Desde já Participar Aliás Aliás Na cultura Eu tenho um agravante Meu nome É o nome do Ministério Da Cultura Mink Então tem que ser Completamente favorável Então aprovado Por unanimidade Vamos definir a data E realizar Obrigado deputado Vitor Júnior Voltemos a pauta Passo Agora Ao item Ainda Vou terminar os projetos De relatoria Deputado Delaroli E passo depois Em sequência Os projetos De relatoria Deputado Doutor Serginho Item 7 Da pauta O PL 5.622 De 22 Autoria Da deputada Marta Rocha Que dispõe sobre o pagamento Via Pix Nas praças De pedágio No estado Do Rio de Janeiro O projeto Estava com vista Para o gabinete Do deputado Vinícius Cosolino Para aparecer Deputado Guilherme Delaroli Sr. Presidente Pela constitucionalidade Com emendas Mas eu queria retificar O parecer E manter A emenda 03 Parecer retificado Pelo relator Mantendo A emenda 03 Em discussão Para discutir Para discutir Deputado Domingue Sr. Presidente Nós seguimos Aqui o relator Mas há Há duas Preocupações Assim Bem rápidas Eu não sei se eu estou vendo Bem Deputado Delaroli Uma é a seguinte É a questão Dos boletos Não, mas não entrou Para o emenda O boleto está no voto Do deputado Vinícius Ah não, então não foi Não foi acatado o boleto Não, ainda não Está sendo discutido Agora Então também acho que É certo não acatar Que pode dar inadimplência Pode ter custo É melhor não ter o boleto A outra A outra questão Era sobre Era sobre A emenda A emenda Número 2 Modificativa Essa foi incorporada Não Foi 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 Essa emenda Número 2 Ela tem uma pequena Acho eu Uma pequena falha De redação Que é a seguinte Ela Está Modificando Uma lei Então o artigo Primeiro Deveria ser o seguinte Artigo Primeiro O artigo Tal Da lei Tal Passa a ter A seguinte Redação Ou seja Não é de conteúdo É apenas na forma Que eu estou Manifestando Como está modificando Uma lei Mas ele está dizendo Que está modificando A emenda Não, mas ele está Modificando a emenda Mas também A emenda Eu sei deputado Mas também Logo a seguir O artigo Primeiro A emenda Número 2 A emenda Número 2 Devia de ser Artigo 1 O artigo Tal Passa a ter A seguinte Redação É isso Está certo Ou errado É uma coisa De forma Não é É só A gente ficar E também Tem que incluir O pix Na emenda Na modificação Na 1 Porque está sem o pix Ah é Você tem razão Tem que incluir o pix Mesmo que tire o boleto Tem que incluir o pix Ah é Tem que incluir Na emenda O pix Está certo Deputado Luiz Paulo Muito bem observado Sr. Presidente Para discutir Deputado Codolino Eu apresentei Esse voto em separado Deputado Elaroli Porque Eu fui autor Do PL 443 De 2023 Que previa O pagamento Dos pedágios Por meio de pix Cartão de crédito E boleto bancário Quando eu apresentei Esse PL O projeto de lei Que agora Nós estamos apreciando Aqui 5.622 De 2022 De autoria Da deputada Marta Rocha Estava arquivado E no início Desta atual Legislatura Nós tivemos Aquela dificuldade Nos nossos gabinetes De verificar Quais os projetos Estavam ou não Arquivados Até chegamos A dar alguns Pareceres Aqui nessa comissão Proferi alguns Pareceres E depois Até acatamos Alguns recursos De deputados E Posteriormente O meu projeto De lei Ele Foi anexado Ao projeto Da deputada Marta Rocha Que não previa O pagamento Por cartão De crédito E cartão De débito Apenas pelo PIX E eu fiz Esse voto Em separado Para incluir No projeto Original Essas possibilidades De pagamento Mas eu acho Que Vossa Excelência Chegou Num bom termo Ao retirar O boleto bancário Eu concordo Que também Pode causar Inadimplência E Incluir O cartão De crédito E o cartão De débito Então eu retiro Agora Senhor Presidente O meu voto Em separado E acho Que a gente Chega Num bom acordo E incluir As outras Possibilidades De pagamento Só por isso Que eu apresentei O voto Em separado Porque eu já tinha Anteriormente Apresentado Um projeto De lei E Supervenientemente O projeto Da deputada Marta Rocha Foi desarquivado Perfeito Ainda em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão Em votação Se os que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Com aquelas correções Com as correções Propostas Parabenizo a ambos Mais uma vez Deputado Delarol Deputado Vinic Deputado Vinic Também Pela gentileza Da retirada Do voto Passo Ao item Número Oito Da pauta Trata-se Do PL 03 De 2023 Do deputado De autoria Do deputado Rosenberg Reis Que obriga As concessionárias De transporte Coletivo De passageiros De ônibus Intermunicipais A só adquirirem Novos veículos Em sua frota Que possuam Sistema de ar-condicionado Bem como De sensores De temperatura No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro Para aparecer Deputado Guilherme Delarol Olha esse PL Estava com vista Para o deputado Fred Pacheco Retornado A pauta Senhor presidente Eu dei pela Constitucionalidade Com emendas Para tentar salvar O projeto O deputado Fred Deu pela Inconstitucionalidade Eu vou acompanhar O voto Separado Do Fred Então Em discussão O voto Pela Inconstitucionalidade Deputado Luiz Paulo Para discutir Não é só Para dizer Que existe Intramitação O PL 846 De 2015 Que no artigo Primeiro Diz o seguinte Ficam as empresas Transportes Passageiros Rodolviários E coletivos Intermunicipais Prestadores De serviços Do estado Do Rio de Janeiro Obrigados A renovar A frota Sempre que os veículos Atingirem Quatro anos De idade Limita a idade No meu entendimento De uma forma Errônea Pode ser sete Não dá para determinar Em lei Todos os veículos Que passarem a fazer Para dar a frota Renovada Deverão ter Obrigatoriamente Sistema de ar Condicionado Não Teria uma hipótese De prejudicabilidade Verdade Mas De qualquer forma Eu acho que Este Tema É É Relevante E Acho também Que Esse vício De iniciativa Existe Vamos Chegar Naquela outra Discussão Se o autorizativo Cortaria Esse vício De iniciativa Até porque É uma proposta Justa Mas draconiana Então eu Acho que E o tema É relevante Perfeito Então eu acho Que isso Teria que passar Mesmo por tio Ou tis Aproveitando o ensejo Vou pedir aqui A vênia dos colegas Mesmo Levando em consideração A eventual Prejudicabilidade Até porque Também existe Uma indicação Legislativa De autoridade Deputado Lazzarone De 2011 Mas não obstante A isso Como me parece Haver um consenso Pela inconstitucionalidade De fato A uma matéria De concessão Objeto de Contrato De concessão E de fato Não seria objeto De matéria De lei Se tiver Claro que se tiver Divergência Não faz sentido Mas se tiver Aqui Todos os colegas Por unanimidade A avançarem Nesse aspecto Acho que é importante A gente Votar a matéria Pela inconstitucionalidade Deputado Serafini Presidente Eu tenho uma dúvida Sobre Essa inconstitucionalidade Porque Tem aspectos diferentes Que precisam ser enfrentados Um É Obviamente Você fazer uma lei Que incide Sobre concessões Já em funcionamento Isso evidentemente Tem um debate Específico sobre isso Que tem sido enfrentado E a gente sabe Que vai no sentido De limitar Novas obrigatoriedades Para concessões Já em curso Isso é uma questão Mas tem um outro debate Que é o debate Se a gente pode estabelecer Parâmetros gerais Que não incidem Sobre A prática administrativa Ou seja Critérios que caberiam Ao Poder Executivo Que é quem vai realizar A concessão Fazer Por exemplo Nesse caso aqui Eu tenho dúvida Se a gente não poderia Estabelecer por lei Porque A questão da climatização Não é um detalhe Como se fosse Uma questão de ventilação Também não seria um detalhe Perfeito A gente criar uma obrigatoriedade Por exemplo De que As frotas Tivessem a possibilidade De abertura Nas janelas A gente acabou de sair De uma pandemia Queremos tomar Uma precaução sanitária Eu não entendo Que isso seriam Projetos inconstitucionais Eu sou autor De uma lei Nessa casa Que estabeleceu Uma mudança Na organização Do transporte aquaviário Que o órgão especial Do Tribunal de Justiça Considerou constitucional E era uma mudança Muito mais impactante Do que essa Eu estabeleci Uma obrigatoriedade De que onde houvesse Concessão De linhas seletivas Haveria obrigatoriedade Também de ter linhas sociais Isso abriu um debate De inconstitucionalidade O vagão feminino É um exemplo disso também Foi enfrentado Em outras legislaturas Exatamente Então eu queria só Problematizar Porque como esse projeto Eu entendo que ele está Prejudicado pelo Anterior que o deputado Luzbal Estaria prejudicado A dúvida nossa aqui Se a gente enfrenta Já dá inconstitucionalidade Ou se vai pela prejudicabilidade Assiste razão Vossa Excelência Mas eu só me permito Antes de passar a palavra Do deputado Luzbal Que aqui ele está falando Claro que há regras Balizadoras Para futuras concessões Acho extremamente válido Inclusive se a gente pudesse Avançar nessa legislatura Para um estatuto De concessões Mas nesse caso aqui Cria regras Para as concessões Já vigentes Deputado Luz Paulo O que o deputado Serafim Levanta Evidentemente Tem pertinência No estado do Rio de Janeiro Os ônibus Serem climatizados Deveria ser Uma exigência Mas eu acho que essa questão Superaria Se mudasse a emenda Obriga As futuras concessionárias Porque aí você está fazendo A previsão Para entrar Nos novos editais De concessão E não Sobre o jogo Que está Estabelecido Ou então Pelo menos Atenuasse Quando Fosse Efetuar A renovação Da frota Entendeu Deputado Porque não é Não é coisa Simples Você pegar um ônibus E climatizá-lo Perfeito Com x anos De uso Entendeu Então se tivesse Essa hipótese Depois Serafim Teria O deputado Luz Paulo Me permite Uma brevíssima parte É que o projeto Esse que a gente está discutindo Que vossa excelência levantou Um tema que talvez resolva isso Que é a questão da Da anexação Ele realmente fala No primeiro parágrafo Só deverão adquirir Novos coletivos Que possuam sistemas e tal Então Eu entendo Que nesse caso A saída Que vossa excelência dá Que é muito boa De certa forma Está contida No artigo primeiro Porque ele se refere A quando adquirir Novos Então Você está falando O 846 Presidente Porque o 846 É claro Obrigado a renovar A frota Não, não Estou falando Desse nosso aqui Desse do Rosenberg O Rosenberg No artigo primeiro Fala o seguinte Todas as concessionárias Só deverão adquirir Novos coletivos Que possuam Ele já está falando De quando for comprar Novos Pois é Mas não o disse De forma clara Na emenda É verdade Posso dar uma sugestão Deputado Luiz Paula Se o deputado Fred Pacheco Não poderia retirar De pauta E Não sou o relator Não sou eu Delarone Desculpe Para tentar Para tentar Superar Ou então Se vossa excelência Me conceder Se vista Para me tentar Fazer uma sustentação Uma tentativa De salvar o projeto Sem dúvida Você tem Direito de fazê-lo Acho que é importante Mas na realidade Aqui A gente tem se esforçado Para salvar projetos Mas Me permito Usar os argumentos Aqui do deputado Serafine Que na verdade O intuito aqui Não é nem salvar o projeto É a gente enfrentar Uma matéria relevante Que é essa questão Da inconstitucionalidade Quando adentra em concessões A gente teria poder ou não De impor obrigações Então eu só corrigiria isso Nenhum óbvio se avista Mas o ideal aqui Não é salvar É enfrentar de fato Porque Mesmo que na tentativa De salvar Ele vai acabar esbarrando Numa prejudicabilidade E vai ter que fazer Uma tarefa espinhosa De tanto salvar A inconstitucionalidade Como salvar A prejudicabilidade A ideia é enfrentar O tema mesmo Deputado Luiz Paula Pois é Mas a intenção Enfrentar o tema Tinha pedido Nos novos editais De concessão Porque não estaria trazendo Obrigação As concessões Mas se você me permite A sugestão A gente já conversou Em algumas audiências Talvez Que nós avancemos E aí pode ser Um esforço nosso Para um eventual Uma normatização Mais ampla Das concessões A gente vai ter CPIs Agora falando Sobre N concessões Acho que pode ser Fruto de um objeto Mais amplo De um código De concessões Que me parece Que não se esgotaria Na discussão Desse PL Do deputado Rosenberg Eu queria Se fosse possível Eu acho Deputado Dificílimo Porque cada concessão Tem a peculiaridade Tem a sua especificidade Você tratar do tema Concessão genericamente Você já tem diversos Compêndios Escritos por Por juristas Mas eu digo Só enfrentar essas questões Se uma eventual lei Poderia modificar O contrato Em vigência Em que termos Se fossem Obrigações sociais Como bem disse Deputado Serafini Se faria uma É uma matéria complexa Não é fácil Porque a lei Das concessões existentes Aqui no parlamento É de origem Do executivo Não foi origem Do parlamento Então teria O vice-iniciativa Quando você Cria Uma regra nova Numa concessão existente Isso implica Em custos Evidentemente Que o outro lado Que não nasceu ontem Vai alegar o desequilíbrio Econômico e financeiro Do contrato E aí Aquilo que você fez Inexoravelmente Ou o Estado Vai ter que pagar Ou vai passar Para o valor da tarifa Que já está no céu Perfeito As tarifas De transporte Estão no céu E o sistema Está colapsado Como um todo Só em trem E metrô Então acho que o governo Está dando um subsídio Fortíssimo Um subsídio novo Porque nos ônibus Já está dando De muitos De muitos anos Presidente Então vamos tirar de pauta Só um segundo deputado Vamos tirar de pauta E aí O deputado Luz Paulo Está funcionando Como titular da comissão Tirar de pauta A gente promove Essa discussão E aí Parabenizar aqui o Fernando Que a gente está avançando Já numa perspectiva Do revogaço Que conversávamos Com o deputado Mink Numa das primeiras sessões Pegar umas leis Muito antigas Enfim Fazer esse trabalho No âmbito da CCJ E a gente já está começando Esse trabalho Ainda superficial Mas já está começando E aí deputado Luz Paulo A gente se depara aqui Com uma lei de 76 Do deputado Nossa excelência Já era deputado Nesse momento Não Não é O deputado Mink Também 76 Nem o Carlos Mink Se elegeu a primeira vez Com 21 anos É isso Não, mas é Conversa é Em 76 eu estava exilado Em Lisboa Não há nenhum tom de deboche Nessa pergunta Não deputado Pelo contrário Se você aprovasse uma lei No parlamento português Deputado Mink É uma lei do deputado Valdílio Vilas Boas Deputado Luz Paulo Deputado Valdílio Vilas Boas É Em 76 foi Um ano depois da fusão Autoriza as empresas concessionárias De linha de transporte De ônibus urbanos Ou estaduais A instalarem em seus carros Aparelhos de ar-condicionado 1976 Pois é Mas ele autorizou As empresas de ônibus Fazer aquilo Que eles sempre puderam fazer E não fizeram Bem, vou tirar o projeto de pauta Mas não sentem Passar a palavra Para o deputado Veroni É muito rápido Aliás Tirado de pauta Não, está com vistas Ao deputado Luz Paulo Eu estava tentando aqui Fazer uma parte muito breve Mas eu Boa parte do que eu ia falar Foi consumido Mas eu queria Na verdade o seguinte Pedir vistas E me parece Nesse caso Que Quando os deputados colocam Que seria uma lei Para enfrentar desafios futuros Me parece mais adequado Porque a gente não tem realmente Como criar retroatividade Em processos legislativos E segundo Também Essa questão Da regra geral De licitações É uma lei muito consistente Não, que não vai ser esgotada agora E é uma lei Que fundamenta O princípio licitatório Em tudo que é lugar No município Em âmbito estadual Então De fato É algo que vai carecer de nós Uma capacidade formulativa grande Vamos fazer o seguinte Deputado Se me permite Eu queria também pedir Vistas de conjunto Como está em vistas compartilhadas Conjunta Está retirada de pauta Já antecipo aqui Meu voto Será pela inconstitucionalidade Tanto quanto Deputado Fred Quanto deputado Deputado Delaroli Deputado Serginho também A gente já teria aqui Maioria para vencer a matéria Mas em respeito E a produção intelectual de ambos Tanto deputado Luiz Paulo Onde Verônica Tira de pauta Mas com compromisso E as empresas Para receber esse apoio Que pusessem o ar condicionar Nos seus veículos Só para a gente lembrar Desse ponto Delaroli De reunião ordinária Das normas do ensino Mas só que Essa lei Que ele está Que o deputado Pedro Ricardo Está querendo alterar É uma lei Estadual É uma lei Estadual Essa 4528 De 2005 É uma lei Que se não me engano É originária Da Da LERJ E tem uma súmula Do TJ Que fundamenta A iniciativa Então Também Em outros estados Tem decisões judiciais Que garantem O direito previsto No PR Formando precedentes Ou seja Na verdade O nosso voto É separado Pela juridicidade É porque Claro Qualquer deputado Pode alterar Uma lei Que foi aprovada Pela própria LERJ Não é uma lei federal Que ele está mexendo Ele está mexendo Numa lei Estadual E dessa forma O nosso voto É separado É pela juridicidade Presidente Presidente Eu queria fazer Só uma pergunta Ao deputado Carlos Mink Para me decidir Aqui o meu voto Qualquer deputado Se o excelente Tem razão Pode alterar Uma lei Estadual De iniciativa Da LERJ Essa é De iniciativa Da LERJ Da comissão De cultura Então não há dúvida Nenhuma Dúvida Nenhuma Não há dúvida Nenhuma Que o projeto É pela juridicidade Perfeito Bem Em discussão Deputado Doutor Serginho Eu queria Trazer a discussão Com o relator Deputado Doutor 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 Na verdade O projeto Do deputado Pedro Ricardo É muito meritório Também achei muito bom Porque na verdade Ele permite Que o menor de 18 anos Tem acesso ao supletivo Quando comprovar Que passou na universidade pública A legislação estadual Era mais restritiva Ao acesso à educação De repente O garoto que é prodígio Não tem 18 anos Mas está avançado Nos estudos Já passou na universidade Inclusive pública Não poderia ingressar Então assim Eu queria chamar a atenção De vossa excelência Dentro da discussão Se seria possível A gente Dar o parecer Pela juridicidade Nesse caso aí Não vamos trocar Eu diria que o parecer É bom Mas eu acredito Que não vai Passar não Porque decisões Do tribunal Não podem se converter Em lei Mas vamos trocar A gente está alterando Uma lei estadual Já em vigor Parecer Então Retificado Do deputado Delaroli Pela juridicidade Parabéns Parabéns Pela Pela diplomacia Deputado Delaroli Não havendo Queira discutir Encerrado a discussão Em votação Senhores que aprovam Para esse retificado Do relator Permaneçam como estão A aprovar Presidente Eu queria Cumprimentar A observação Do doutor Serginho Que foi mais além O meu foi só Sobre a questão Da constitucionalidade O doutor Serginho Foi no mérito Realmente tem razão O projeto é bom E também agradecer O deputado Delaroli De acatar O nosso voto Em separado Me sinto amplamente Contemplado E agradeço O projeto 11 da pauta É um projeto Mais um projeto Relacionado Deputado Serafini A questão de concessões Projeto de lei 194 de 2023 De autoria Da deputada Franciane Mota Que altera a lei 4.733 De 23 de março De 2006 Que dispõe Sobre a destinação De espaços exclusivos Para mulheres Nos sistemas Ferroviário E metroviário Do estado Do Rio de Janeiro O projeto Tinha sido retirado De pauta Na oitava reunião Ordinária Retorna a pauta Para aparecer Deputado Guilherme Delaroli Pela anexação Projeto de lei Número 429 2019 Em discussão Não havendo Quem queira discutir Encerrado a discussão Em votação Se eu acho que aprovam A pergunta como estão Aprovado o parecer Do relator Pela anexação Ao PL 429 De 19 Que é meu Não, não É de minha autoria É Pensei que fosse relatoria Obrigado deputado Delaroli Está vendo deputado Delaroli Respeitando os projetos anteriores Está vendo Deputado Delaroli Fazendo justiça Com a anuência De vossa excelência Respeitando o coleguinha Passamos ao Projeto 12 da pauta É o projeto 251 De 2023 Autoria do deputado Rosenberg Reis Que dispõe sobre isenção De multa prevista No artigo 123 Do Código de Trânsito Brasileiro CTB Na forma em que menciona No âmbito do estado Do Rio de Janeiro Para aparecer Deputado Guilherme Delaroli Voltamos de novo Aquele assunto Deputado Delaroli De competência Deputado Delaroli Aparecer pela constitucionalidade Com emendas Aparecer pela constitucionalidade Com emendas Em discussão A gente pode A gente pode mexer nisso Luiz Paulo Tem 30 dias O Supremo Declarou duas leis Que eu fui Para autores Como inconstitucionais Por dois motivos Vício de iniciativa E quem legisla Sobre o CTB É a União A mim competiu Alertar Que essa decisão Não está tramitando No Supremo Decisão do Do plenário Já está decidido Quem propõe Ação direta Constitucionalidade Foi o Procurador-Geral Da República Eu divirjo Mas O Supremo decidiu Então Eu Como eu divirjo Eu sou alerta De qualquer maneira Eu não estou votando Eu só alertei De qualquer maneira O voto Do relator Transforma esse projeto Em meramente Autorizativo Se assim não fosse O meu parecer Seria pela inconstitucionalidade Porque a gente estaria Mexendo na questão Doutor Serginho Mas Doutor Serginho Me permite Uma parte Na verdade Me permite Só uma questão De ordem Aqui Na realidade A gente não está Fazendo menção Aqui a legislar Sobre trânsito Trânsito É uma questão Mais tributária Do que de trânsito É tributária Está fazendo com que O governo do estado Disponha sobre A isenção Da multa É questão tributária Artigo 1, 2, 3 Do código Está escrito No código Artigo 1, 2, 3 Do código Mas como autorizativo Vamos em frente Vamos em frente Bom, mas então A gente pode Autorizar Algo Quem sabe Que não pode ser feito Segundo o Supremo Porque Porque o fato O fato de ser autorizativo Eu também não estou Querendo detonar Nossa senhora Está tocando Num ponto importante Que discutimos hoje A gente votou Acho que dois ou três PLs Justamente Pacificando Por unanimidade Que A mera transformação Do projeto Em autorizativo Não supre Uma inconstitucionalidade Em razão de vício De matéria De competência originária Mas na realidade Esse PL Existe uma discussão Nossa sobre Essa eventual Inconstitucionalidade Em razão Da capacidade De legislarmos Sobre A questão de trânsito E também Existe uma dúvida Que se A gente estaria Alterando Algo relacionado A trânsito Propriamente dito Ou se estaria Efetivamente Tratando da matéria Tributária Haja vista Que se trata De uma isenção De receita De recebendo de receita Do Estado Que aí sim Definitivamente Seria competência Nossa Então é só Um liame Muito tênue Na verdade Avaliando A gente está tratando Não é de Matéria tributária Reavaliando É multa de trânsito Não é tributo É uma sanção Pelo descumprimento De algum ato administrativo Artigo 223 Do CTB Me parece Que Assim Até Para Proteger o governo E aí eu estou Discutindo novamente Com o Delaroli Isso não seria O caso Da gente Transformar Em indicação Legislativa Para o Governo do Estado Ou enfrentar Em constitucionalidade Transformando Em indicação Legislativa Vamos enfrentar Em constitucionalidade É o mais correto A gente fica Rediversando O tempo inteiro Vamos enfrentar Em constitucionalidade Presidente Eu só queria lembrar Para o Fernando Botar nos seus apontamentos Agora Que querendo Gostemos ou não O deputado Paulo Ramos Fez escrever Na constituição Do Estado Que a sanção Do governador Corta o vício De iniciativa Também né O Supremo Agora mesmo Acabou de não Reconhecer isso Mas existe Na constituição Só para complicar Mais ainda Mas por essa linha A gente poderia Aprovar Todos os projetos Inconstitucionais Imaginando Que se o governador Sancionasse Eles passariam A própria CCJ Poderia Estou só lembrando Que é uma emenda Constitucional Mas que existe Está inscrito Nas constitucionais Mas eu acho Que o mais correto É a inconstitucionalidade Transformar a indicação Eu detesto Concordar com o deputado Luiz Paulo Até para não Lustrar a vaidade De decão Dessa casa Mas Às vezes Eu sou obrigado A dar o braço A torcer Mas a excelência Traz uma Um fato Muito Muito adequado De fato Na primeira Presidente Eu tinha dado Até a inconstitucionalidade Mas eu tentei salvar É pela inoperância Mesmo do Estado Pela morosidade O cara Ser penalizado Pelo que o Estado Foi incompetente De fazer Só precisaria Se for prosseguir Trocar o artigo Do CTB Que é o 223 Não é Um, dois, três 233 233 Então vamos enfrentar A inconstitucionalidade Vamos mudar Vamos mudar Pela inconstitucionalidade Eu parecia Pela inconstitucionalidade Em discussão Mas só inconstitucionalidade Não vai pela TIS Transformando em indicação Transformando em TIS Então Em votação Encerrada a discussão Em votação Seus que aprovam Permanecer como estão Aprovado A indicação Legislativa Passemos Agora com a presença Deputado Doutor Serginho Voltemos Ao item 1 Da pauta Projetos de Relatoria Deputado Doutor Serginho Trata-se do PL 5502 De 22 De autoria Da deputada Renata Souza Que dispõe Sobre a Obrigatoriedade De iluminação Nas cores Da bandeira LGBTI Durante O mês de junho Em prédios públicos Da administração direta Ou indireta Do estado do Rio de Janeiro Em referência Ao mês Do orgulho LGBTI O projeto tinha sido Retirado de pauta Na sétima reunião Ordinária E tinha saído Com pedido de vista Para o gabinete Deputada Verônica Lima Na quinta reunião Extraordinária Retorna a pauta Para aparecer Deputado Doutor Serginho Senhor presidente O projeto de lei Por coincidência É idêntico A discussão Que nós enfrentamos No projeto anterior Aqui ele cria Uma obrigação Para o poder executivo Que eu acho Uma obrigação Que não há como Se cumprir Se colocar Iluminação Nos prédios públicos Para atender Uma pauta Independentemente Do viés ideológico A deputada Verônica Traz um parecer Divergindo Para transformar O projeto Em autorizativo Mas eu vou manter O meu parecer No sentido De dar Pela inconstitucionalidade E concluindo Pela transformação Em indicação Simples Para discutir Deputado Mink O doutor Serginho Com quem Eu concordo Na CCJ Na CCJ Em mais de 90% Dos casos Nesse caso Ele faz Uma comparação Que é indevida Por que Uma coisa É um deputado Querer mexer No código Nacional De trânsito Não pode Outra coisa É autorizar Porque a emenda Da deputada Verônica Ela transforma Em autorizativo Então ela autoriza O estado A iluminar Pode iluminar Ou não Está autorizado Cá para nós O estado Já está autorizado A isso Não é com a política Está autorizado Então Comparar A autorização De um estado De iluminar Seu prédio Com você Alterar O código Nacional De trânsito Vamos convir Que não é Uma boa comparação Então eu acho Que a emenda Da deputada Verônica Verônica Lima Aqui presente Entrépida Deputada Verônica Ela No meu modo de ver Sana essa questão Que o doutor Sergino Falou com toda razão Tem muitos prédios Que nem podem ser iluminados Mas a emenda Da Verônica Diz Autoriza Então Se ele entender assim Vai iluminar Aqueles que obviamente Presidente Me permita Encerrou o deputado Mink Encerrei Deputado da Verônica Não Presidente Na verdade Por que a gente fez a emenda Porque eu acho Que essa iniciativa Aqui É uma iniciativa Que com a emenda O Mink até Acho que Falou boa parte Daquilo que eu Imagino ser Pertinente Como uma medida Impositiva Ao governo Eu tenderia A concordar Com o parecer Do colega Deputado Doutor Serginho Como uma coisa Impositiva Ao governo Mas como Uma matéria Autorizativa Que fica mais A cargo do governo Inclusive decidiu O seguinte Tal prédio É um prédio Que de repente Até caberia Esse tipo De Ilustração Um outro Tipo de prédio Talvez não coubesse Não fosse adequado Então eu penso Que a minha emenda Ajudou A melhorar Aqui a iniciativa Da deputada Da Renata E deixa de ser Uma coisa Impositiva Fica autorizativo O governo Achando pertinente Pode escolher Um ou outro Prédio E fazer Essa matéria Valer Por isso só Que eu vou manter O meu voto Porque eu achei Que ficou mais adequado Assim Mas respeita Aqui o parecer Do colega Está tudo certo Bem Vou discutir Na verdade Só para fazer Dois comentários Primeiro Não que eu seja Um especialista Nessa sigla Pelo contrário Quem responde O processo de transfobia Sou eu Mas vou me permitir Aqui a defesa Porque Me parece Estar faltando Para quem é Militante Ativista Da pauta Algumas letras Aí já não é comigo É com a autora Do PL E ela vai ter Que ver isso lá Lembrando transfóbico Aqui sou eu Mas quem está Defendendo as letras Nesse momento Deixando a minha transfobia De lado Sou eu Não, na verdade É o seguinte A minha emenda Ela reproduz Aquilo que a emenda Falava Presidente Só para deixar Claro Que a minha emenda Reproduz a emenda Reproduz o conteúdo Aí a autora Do PL Que vai ter que Dar tratos a bola Em algum momento Deixando a minha Transfobia de lado E a outra questão Que aí é uma questão Técnica de fato É uma dúvida Sobre esse artigo Segundo Que as despesas Decorrentes Da execução Desta lei Correrão a conta De dotações Orçamentárias próprias É porque me parece Uma solução genérica Totalmente também Inconstitucional Não, não, não Só estou na discussão Na discussão Vou acompanhar o voto Vossa silência Só estou fazendo A menção de dois aspectos Aqui Um deles é esse artigo Segundo Porque isso aqui Pode abrir um precedente grave É uma questão De imposição De despesas Vai dizer que está Suprindo o apontamento Da fonte de custeio Botando Uma terminologia Genérica dessa Coisa que eu não concordo É razão pela qual Inclusive Eu sustento Tecnicamente O voto filiado Ao do deputado Doutor Serginho Presidente Eu queria fazer Uma emenda Supressiva Do artigo Segundo Que eu concordo Com o seu voto Junto com o voto Porque aí Não criaria Vício de iniciativa Que não despesa Exato Para não criar também Presidente Vamos lá No que é mais Olha só Tem projetos Que os parlamentares Apresentam Que visam Marcar uma Posição política Perfeito E é justo E correto Que assim o seja A Assembleia Legislativa Quando ela assim Decide Ela ilumina O Palácio Tiradentes Nas mais diversas Coisas Eventos Os mais diferentes Possíveis Tem lei Para isso? O prédio é dela A iluminação É dela O custo é dela Comemorar O movimento Para a prevenção Com câncer de próstata Câncer do seio LGB Uma porta A gente viu No domingo O Cristo Ser apagado Por uma hora Justíssimo Homenagem Ao preconceito racial Que recebeu O Vini Júnior Como eu tenho Visão do Cristo Às vezes Eu vejo as cores Mais diferentes Possíveis E vou verificar Por que está Com aquela cor Aquele dia Aquela hora Existe lei Para isso? Então Você está autorizando O poder executivo A fazer Aquilo que ele já pode fazer Mas é um movimento político Para marcar uma posição E ele vai fazer Se o quiser Aí tem razão O deputado da Célia Se ele vai fazer Quando quiser Bem quiser Não precisa Previsão Dotação Orçamentária É uma mera autorização Para ele fazer O que ele pode Fazer Como muitas vezes Os deputados Botam assim Autorizo A construir Um hospital Em Itaboraí Claro que o poder executivo Pode construir um hospital Em Itaboraí Mas quem fez Está querendo marcar Aquela posição política É o mesmo caso Por isso Eu acho que é pertinente O voto Da deputada Verônica Tem um aspecto Que eu acho Sensível também É que A gente tem uma chuva Aqui de projetos Que inclusive Vai ensejar Uma reunião extraordinária Para tratar das datas Legítima Qualquer deputado Marcar sua pauta E etc Agora já estou fazendo Aqui uma previsão Não sou Nostradamus não Mas haverá uma chuva De pedidos De lei Indicações Autorizativas Seja lá o que decidirmos Aqui Para colorir Pede os públicos Atrelados às datas Do calendário Com as mais variadas Temáticas O que é legítimo Mas vai nos assoberbar Bastante Com esse precedente Eu só dei uma boa ideia Que a gente faça Um projeto de lei Para comemorar O dia de Nostradamus Pode ser um Tem que saber Qual é a cor Que a gente vai usar Para colorir o prédio Mas então Encerrada a discussão Vamos à votação Há dois pareceres O parecer do relator Deputado doutor Serginho E o parecer Pela divergência Da deputada Verônica Um parênteses Presidente Deputado Mink Eu acho que Não ouvia Eu acho que o parecer Da deputada Verônica Que é autorizativo A ele podia ser agregado A supressão Já está agregado Já está agregado Uma vez vencido O parecer Alternativo O parecer da deputada Verônica Já está Incorporada ali A supressão do artigo Então Em votação Há um voto Como voto Deputado doutor Serginho É o apresentante do voto Pelo voto do relator Já está apresentado Pela inconstitucionalidade Concluindo pela transformação Indicação simples Como vota Deputada Verônica É o voto de divergência Como vota Deputado Vinícius Cosolino Acompanha a divergência Apresentada pela deputada Verônica Como vota Deputado Guilherme Delarone Acompanha o relator Como vota Deputado Luiz Paulo Converjo com a divergência Como vota Deputado Fred Pacheco Acompanha o parecer do relator Eu acompanho o parecer do relator 4 a 3 Aprovado O projeto do relator Parecer do relator Doutor Serginho Passemos Mas faço pelas razões que apontei Não estou botando em cena aqui Qualquer vertente ideológica não Pelo contrário Ajudei na redação A corrigir a letra Projeto 2 da pauta É o PL 6508 De 2022 De autoria da deputada Dani Monteiro Que altera a lei 8.656 De 18 de dezembro De 2019 Para aparecer Deputado Doutor Serginho Aparecer pela Inconstitucionalidade Senhor presidente Em discussão Não havendo quem querer discutir Eu quero discutir Para discutir deputado Mink Eu tenho Tem um voto divergente Deputado da Verônica Eu acho Tem voto divergente Na verdade Eu queria só dizer o seguinte Eu entendi que a deputada Dani Ela está alterando Uma lei nossa Uma lei nossa Que a gente fez Então a gente fez uma lei Sobre essa questão de bolsas Acúmulo de bolsas Etc Que foi sancionada Está em vigor E a deputada Dani Ela está Alterando Uma lei nossa Então voltando A questão Lei de iniciativa Da Assembleia Sancionada pelo governador Então tem entendido O voto Além de criar um benefício Apartável Presidente Eu queria discutir Eu concluí Concluí o deputado Mink Concluí Concluí achando que seria melhor Então Esse autorizado Autorizativo Do que a inconstitucionalidade Presidente Se me permite Primeiro O deputado Mink Tem razão A inconstitucionalidade Talvez não fosse o voto Na minha opinião Mais adequado Me permita dizer Porque já é uma lei Ela está fazendo menção A uma lei já existente Então Tem inconstitucionalidade O que ela tenta fazer E aí eu tendo a concordar Que imposição Impor ao governo É sempre algo Que não avança Ponto de vista Da legislação Então Nós fizemos uma emenda Que está dizendo o seguinte No seu artigo Segundo Poderá Poderá O poderão Ser Então assim O governo pode Ou não Porque o poderão Deixa em aberto Salvaguardando a prerrogativa Do governo Conforme a sua disponibilidade Orçamentária De fazer ou não O reajuste Nas bolsas Lembrando Que isso já é uma lei Já acontece Então O que ela estava querendo fazer É De certa forma Algo de Impor Ao governo Que tivesse O reajuste O que a gente está dizendo aqui É Reafirmamos a necessidade Do reajuste Poderá ser feito Então A nossa emenda Vem no sentido De tirar Essa Imposição Do PL E da deputada E aí De alguma maneira Salvá-lo É isso Na verdade Eu vou até retificar O meu voto Pela inconstitucionalidade Concluindo Por indicação Legislativa Ao final É Indicação Mas aqui não se trata De um reajuste Ou aumento de bolsa É um novo benefício Está se criando Uma décima terceira Parcela do benefício Já existente É isso Desculpa Enfim A gente nem poderia fazer Nesse momento de regime E tampouco Me parece Que a matéria De iniciativa Do poder executivo Me permite Só uma questão técnica Deputado Serginho A deputada Verônica Sustenta que Já é uma lei Ela está mudando A lei Isso Ao meu ver Salvo o melhor juízo Ele resolve A questão Da competência originária Ou seja Um deputado Estadual Tem competência Para alterar Qualquer Lei que esteja Vigindo Que seja De autoria De outro Deputado Estadual No entanto Essa alteração Da lei Já em vigência Ela não pode Conter inconstitucionalidade Eu não posso Aproveitar uma lei Do deputado Márcio Pacheco Para apresentar Uma alteração A essa lei Eivada de inconstitucionalidade Porque aí Eu maculo A lei original Presidente Ela utilizou Uma lei vigente Mas está Equivocada Salvo melhor Ao inserir Extrapolando Um novo benefício Me torna inconstitucional Me permita No inciso 2 Desculpa deputado Por isso que A solução dada Pela parecer Alterar a deputada Doutor Serginho Me parece pertinente Porque preserva O direito da deputada Dani Em pautar O tema Que é relevante A ela Ou seja Não atrapalha A discussão dela O mandato Mas também Não macula A legislação Que é de autoria Inclusive Deputado Mink Presidente Só no inciso 2 Está aqui As bolsas poderão Conforme a nossa emenda Serem renovadas Observada A disciplina própria Da instituição Os termos do edital De seleção A avaliação Dos programas Ou projetos Desenvolvidos Bem como a disponibilidade Orçamentária O problema não está aí O problema está no parágrafo primeiro Além das parcelas mensais Deverá ser paga Uma outra parcela Criou um benefício É por isso que eu fiz a emenda Está superado Essa questão No texto Da deputada Verônica Quando ela escreve O parágrafo primeiro Além das parcelas mentais Além das parcelas mensais Poderá ser paga Superou Ela não disse que deverá Ela votou poderá Vamos votar Não havendo o que era discutir Encerrado a discussão Em votação Parecer original Deputado Doutor Serginho E o voto divergente Da deputada Verônica Computado desde já O voto original Do deputado Doutor Serginho Pela inconstitucionalidade Com a transformação E indicação Deputada O projeto da Deputada O voto divergente Da deputada Verônica Então como vota Deputado Cozolino Acompanho o relator Como vota Deputado Guilherme Della Role Acompanho o relator Como vota Deputado Luiz Paulo Acompanho o voto divergente O voto deputado Fred Pacheco Excepcionalmente Eu vou acompanhar A divergência Porque normalmente Eu sempre sigo O meu líder aqui Doutor Serginho Inclusive Quero pegar O exemplo Do anterior No voto anterior Eu acompanhei A questão levantada Pelo doutor Serginho Porque Nesse caso O Estado Ele não Ele não consegue Cumprir Uma autorização Que o poder Legislativo Lhe implica Não tem como Eu autorizar O Estado A iluminar Prédio público Em todas as cores Então nesse caso Eu entendo Que A indicação A inconstitucionalidade Pela indicação Simples Ela se Propõe A resolver A questão Já nesse caso A autorização A possibilidade A possibilidade Da autorização Dá ao Estado A prerrogativa De tomar a decisão De incluir ou não A décima terceira Parcela Então neste Entendendo a questão Que há o estudo Pelo poder executivo De se Reavaliar o orçamento E se propor Uma mudança Eu entendo Como a possibilidade De se ter Então nesse caso Não a inconstitucionalidade Mas a constitucionalidade Com emendas Modificando para autorizativo Então acompanha a divergência Da deputada Verônica Só para pontuar Deputado Fred Eu não teria A dificuldade De acompanhar A divergência Em casos Parecidos Como esse Mas a gente vive Um momento Muito sensível Muito sensível E quando você Trabalha uma pauta Como essa Principalmente Que você Está envolvendo Estudantes Um projeto de lei Autorizativo Gera Na mentalidade Das pessoas Uma expectativa De que se criou Esse direito E eu acho Que o momento Não nos permite Nesse momento Gerar Na cabeça Por exemplo Dos estudantes Olha eu tenho Esse direito E gerar uma confusão Muito grande Então é Por conta Desse momento É que eu estou Dando o voto Nesse sentido E só para complementar Deputada Célia Presidente Nós vamos voltar Na mesma questão Que nós iniciamos A discussão No começo Da nossa reunião O enfrentamento Da inconstitucionalidade A mera transformação Autorizativa Não superaria Exatamente Pela imposição Dessa despesa Nova que traz Aproveito O ensejo Da fala Deputada Célia Meu voto É acompanhando O relator original Doutor Serginho Pelo seguinte motivo O primeiro deles É que nós Caminhamos aqui Para o entendimento Que a mera transformação De projeto Inconstitucional Em autorizativo Não super Inconstitucionalidade A ideia Por mais meritória Que seja E é absolutamente Meritória E pertinente Ao mandato Inclusive Da deputada Dani Voltada para a educação Ela aluna De universidade Que é Talvez seja A deputada Mais apropriada Para essa proposição Mas ela Macula Frontalmente O aspecto Inconstitucional Que poderia até Ser salvo Pelo voto divergente Da deputada Verônica Mas por outro lado Cria uma expectativa Que de fato Por mais que autorizativo Seja Cria o direito Isso é fato Joga uma responsabilidade De não cumprimento Desse direito Exclusivamente Ao poder executivo O que É uma covardia Considerando o momento De recuperação Que a gente vive E aí Aproveitando a presença Do deputado Mink Eu não gosto Como técnica legislativa De ficar criando Gatilhos Em leis Que já estão vigentes Que são impositivas Criando adendos Em artigos Das leis vigentes Dizendo Ah poderá Estar autorizado É autorizativo Porque macula A iniciativa Meritória Brilhante Do deputado Mink Que depois De muita discussão Muita emenda Foi convertida Em lei Está no ordenamento E aí Divide um protagonismo Com o autor original Da lei Que não me parece Ser o mais adequado Então nesse sentido Que me filiou Ao voto Do deputado relator Mas Muito bacana A discussão Presidente Vitorioso parecer Do relator Deputado Luiz Paulo O senhor está afirmando Que no dia de hoje A CCJ Apesar de não ter votado Firmou um conceito Que o deverá E o autorizativo Não supera O vício de iniciativa E por via de consequência A inconstitucionalidade Não afirmei Eu constatei Que nós votamos O terceiro projeto Com esse entendimento Sim Mas eu acho Que tem que decidir Uma afirmação autoral Uma constatação De três votos Sim Mas que em tese Não foi discutido Porque veja só Eu tenho sempre Esta dúvida E o plenário Está evado Desses projetos Concordo com a silência Porque Se não pode Ser autorizativo Porque não supera Mesmo Tando escrito Na Constituição do Estado A emenda Paulo Ramos A saída Será a gente apresentar Projetos De indicação Legislativa E na indicação Legislativa A sugestão De uma minuta Ou não Porque as vezes Basta ter só a emenda Porque essa passa A ser o caminho De um dia X Em diante Porque agora mesmo Eu tentando superar A questão lá Da decisão Do Supremo Eu fiquei discutindo Lá com o meu gabinete Se eu fazia Um ativo Ou autorizativo Porque O autorizativo Tem a beleza Do que o plenário Aprova Discute Emenda A indicação Legislativa A rigor Também vai Ou sim Também vai A plenária Mas Não cria Como colocou aqui O doutor Serginho Expectativa Expectativa E E pior ainda Doutor Serginho Eu vejo Ter projeto De plano De cargos E salário Audiência Pública Tudo autorizativo Gera a mesma expectativa Então Deputado Me permite uma parte Deputado Luiz Paulo É exatamente assim Que eu penso Porque no final da história Mesmo a indicação Legislativa Ela também gera Mas muito menos Sim Mas ela também gera Porque é uma mera indicação Governador Se ele vai mandar o projeto Ou não É outra coisa Eu entendo Mas para quem vota Para a pessoa que votou Não tem diferença alguma Eu vou falar para o meu público Dizendo que eu tive Uma indicação legislativa Aprovada em plenário Que Versa sobre Esta Sobre esta Esta pauta Então no final da história Na hora que eu vou falar Sobre a questão O povo Que está ali Que votou Não sabe Sabe a diferença De projeto autorizativo Ou indicação legislativa Vou dizer exatamente assim Olha Hoje aprovei No plenário Uma indicação legislativa De minha autoria Que autoriza o Estado A tomar a seguinte decisão Então no final da história Vai gerar expectativa Para aquele que voltou em mim E que segue a causa Deputado Além de ser diferente A questão A gente não pode impedir Não pode impedir Do parlamentar Legislar Presidente Presidente Eu queria Por favor Encerrou Deputado Luz Paulo Acompanhando atentamente Aqui o debate Deputada Verônica Não Pedir celeridade Vossa excelência Para deixar claro Não é uma decisão Não está pacificado Na CCJ Eu apenas fiz menção Que nós votamos O terceiro projeto E adotamos Esse entendimento Em três projetos Na pauta de hoje Não é simulação Não é nada disso Deputada Verônica Eu faço um apelo aqui Se for sobre o projeto Que já está superado Vamos deixar Para discutir a matéria Quando formos Firmar Entendimento Não está firmado ainda Porque tem um projeto Do Dr. Serginho Tem o deputado Do deputado Vinícius Que acertadamente Me deu uma bronca Na semana passada Que não enfrentamos Os projetos dele Mas tem razão Eu até entendi De outra forma Até porque a CCJ Ela reforma Semana sim Outra não Entendimentos Eu já proferi Pareceres aqui Porque me disseram Que eu era novata Eu estava chegando agora E aí Já tinha uma questão Quase que pacificada E na semana seguinte Mudou o entendimento Isso é normal Vai mudar Por vezes O entendimento da CCJ Vota em relação Aos PLs Mas nesse caso Do que a gente Acabou de discutir aqui E eu super respeito Porque eu acho Que faz parte De alguma maneira A gente acabou Tendo um voto Pelo mérito Porque Por exemplo Eu me sensibilizo Com a questão Da responsabilidade fiscal Também Nós somos parlamentares E temos que ter responsabilidade Com isso O Estado Me perdoe O voto não foi o mérito O voto foi da forma exclusiva Então O doutor Serginho Fez menção A lei de responsabilidade O regime de recuperação fiscal Do Estado do Rio de Janeiro E que isso Poderia provocar De alguma maneira Um tipo de tensionamento Ou expectativa Não é provocar A gente está proibido De legislar Criando despesas Perfeitamente Eu estou argumentando Deputado Se você me permite É que vossa excelência Diz que a gente adentrou O mérito Não adentramos o mérito Então Estou dizendo Do que eu compreendi Está certo? E vossa excelência Depois pode É que a matéria Está superada Deputada Verônica Essa discussão Está tomando tempo O nosso diálogo Está superado Mas é porque Vossa excelência Está voltando Na discussão da matéria Mas é porque todos falaram E eu fiquei aguardando Aqui ficou um pingue-pongue E eu estou querendo falar Três minutos Já teria até terminado Pois não Então Como eu ouvi A argumentação Que no meu entendimento Era uma argumentação Que tinha uma linha Predominantemente Meritória E eu acho Que eu Tirei A questão Do mérito Do PL Quando eu fiz as emendas Porque ficou No plano Da escolha Do governo Ficou a cargo Do governo Assimilar Ou não De acordo Inclusive Com o seu Orçamento Então Quero dizer isso Então Por isso Que eu estou Muito tranquila Com o voto Porque a gente Melhorou o PL Onde ele Precisava ser melhorado E dando a ele A legalidade A legitimidade Então a gente Não está impondo Criando despesa Para o governo Não poderíamos fazê-lo Porque estamos Sobre o regime De recuperação fiscal Então a gente Não está criando Nenhuma despesa Para o governo E não pode criar E as emendas Trataram disso No meu entendimento Mas aí é o meu entendimento Deputado Serafini Queria fazer uso da palavra Estava com o dedo Levantado ali Deputado Serafini Não me sinto Contemplada Contemplada Pelo entendimento Da deputada Verônica Obrigado Deputado Serafini Passa o item 3 Da pauta O PL 190 de 23 De autoria Da deputada Marina Do MST Que altera Que tem como emenda Ementar Altera-se a lei 4.962 De 20 de dezembro De 2006 E dá outras providências Para aparecer Deputado Doutor Serafini Aparecer Pela inconstitucionalidade Concluindo Pela transformação Em indicação legislativa Em discussão Presidente Eu tenho Para discutir Existem dois votos Separados Da deputada Verônica E o meu A lei 4.962 De 2006 É de minha autoria Um deputado Gilberto Palmares Gilberto Palmares Exatamente Para destinar 5% Do Fundo Estadual De Combate à Pobreza Ao FEIS A deputada A deputada Quer destinar Recursos Do FEIS Para o Instituto De Terras Fazer titulação E regularização Fundiária No meu entendimento No meu entendimento Não tem proibição Nenhuma Que o Fundo De Habitação De Interesse Social Titule terra É pertinente Ao próprio fundo Ocorre que ela aloca 0,02% Isto foi Um erro Matemático Que ela ia escrever Era 2% Dos 5% Porque 0,02% Dos 5% É praticamente Nada Então Primeiro tem que corrigir Essa questão Então eu fiz Eu fiz Duas emendas Botando um parágrafo Segundo No artigo 4º Dizendo que o Poder Executivo Destinará o percentual De 2% Do FEIS Consoante O inciso 9 do artigo 4º Para que o Instituto De Terras E Cartografia Do Estado Do Rio de Janeiro Intergem Realize procedimento Titulação E regularização Fundiária De áreas urbanas E rurais No território Do Estado Do Rio de Janeiro Passíveis De titulação E Criamos Um novo Artigo Um novo inciso No artigo 5º Incluindo Nos agentes Prometores O próprio Instituto De Terras E Cartografia Do Estado Do Rio de Janeiro Então o nosso Parecer Em voto Separado Foi pela Constitucionalidade Com duas emendas Voto separado Deputado Luiz Paulo Deputado Deputado Cusolino E deputada Verônica Deputado Presidente O projeto Pretende Alterar A lei Que criou O fundo Estadual De Habitação De Interesse Social Segundo a Jurisprudência Do Tribunal De Justiça Do Estado Rio de Janeiro A competência Para a criação De fundos É privativa Do poder Executivo Por derradeiro A competência Também Para alterar A normativa Desses fundos Também É privativa Do poder Executivo Vi de representação De inconstitucionalidade Tombada Sob o número 0048 058 Dígito 34 2020 819 0000 Em que Assentou O tribunal Violação Aos artigos 112 Parágrafo Primeiro 209 Inciso 2 3 1 2 3 211 4 Todos Da Constituição Do Estado Do Rio de Janeiro Portanto Eu concordo Integralmente Com o parecer Do relator Pela inconstitucionalidade Concluindo Pela transformação Em indicação Legislativa Deputada Verônica Não Eu vou seguir Aqui o parecer Divergente Do deputado Luiz Paulo E acabei Fazendo também Uma emenda Também De cunho Autorizativo Vossa excelência Está apresentando Um terceiro voto Isso Não Terceiro não É um segundo voto Em separado Ela está acompanhando O voto Do deputado Luiz Paulo A partir do momento Que ela apresenta Uma nova emenda Que não está no voto Do deputado Luiz Paulo É um terceiro voto A não ser que ele absorva A emenda dela E vou Votar também Com as emendas Do deputado Luiz Paulo Sim Porque Em vez de destinar O que ela está Proporando É poderá destinar Vossa excelência Acolhe as emendas Sugeríveis Para que não tenhamos Um terceiro voto Eu não vou nem Pedir para divergir Do deputado Vinícius Eu estou na divergência Se uma decisão Do Supremo Está se contornando Aqui Recente De 30 dias A gente tem O Fundo Estadual De Combate à Pobreza Que é de Iniciativa Do Legislativo Que De 3 em 3 meses É alterado Por iniciativa Do Legislativo Perfeito Mas Deputado Uma inconstitucionalidade Não pode sanar a outra Está bem Eu Eu discordo Profundamente Da sua Exposição Da inconstitucionalidade Mas eu estou acatando A sugestão Para ser Em vez de ser Destinará Apoderar Destinar Para ser Então vamos Vamos votar Encerrar Não havendo o que Queira discutir Encerrar a discussão Em votação Aparecer o original Deputado Doutor Serginho Como já está Computado o voto Como vota Deputado Vinícius Cozolino Com o relator Como vota Deputada Verônica Com a divergência Como vota Deputado Guilherme Delaroli Com o relator Como vota Deputado Luiz Paulo Já é o voto Da divergência Como vota Deputado Fred Pacheco Voltando a regularidade Eu voto com o meu líder De governo E vice-presidente Da CCJ Eu voto com o voto Divergente Deputado Luiz Paulo Então 4 a 3 Venceu o voto Do relator original Mas Apontou o meu voto Aqui pela divergência Fico honrado Que tenha tido Divergência Na base Do presidente Do presidente Eu queria pedir licença Que eu precise retirar Eu agradeço A sua presença Depois desse voto Só vai ser retirado Humilhado Pedi Vem aos colegas Que possam permanecer Mais uns 10 minutinhos Para a gente superar A pauta extraordinária E avançar Nos projetos de relatoria Do deputado Vinícius Cozolino Que deu uma bronca Terrível E eu acatei Bem disciplinado Que sou A noite é uma criança Então Passemos então Aos projetos De relatoria Do deputado Vinícius Cozolino Trata-se do 13º Da pauta É o 4470 De 21 De autoria Da deputada Zeidan Que institui Em âmbito estadual Sessão gratuita De créditos No bilhete único Para mulheres Em situação De violência Doméstica E familiar E da outras providências Para aparecer Relator Deputado Vinícius Cozolino Seu presidente A anexação Em discussão Não pode discutir Projeto de Cozolino Com parecer A única coisa Que eu poderia Alegar Suspeição Acompanhe a suspeição Deputado Luiz Paulo Não havendo Quem queira discutir Encerrada a discussão E votação Seus que aprovam Pergunta Como estão Aprovado 14º Da pauta Projeto de lei 5425 De 22 Autoria dos deputados Mônica Francisco Dani Monteiro Eleonar Coelho Flávio Serafini Renata Souza Que institui o auxílio Emergencial Para situações De emergência Decorrente de secas E enchentes A ESE A ser destinado A pessoa física Afetada por danos E prejuízos Em sua atividade Econômica rural Ou urbana Decorrente de secas E enchentes Ou qualquer Evento Hidrológico Extremo Para aparecer Relator Deputado Vinícius Cozolino Senhor presidente A questão Sobre A instituição De benefício E transformação Do projeto Em autorizativo Ou não Já foi Na reunião De hoje Amplamente Debatida Eu Propus Um parecer Pela constitucionalidade Com emendas Para tentar Salvar o projeto E transformá-lo Em autorizativo Até pela Relevância Meritória Da questão Tendo em vista As tragédias Que já aconteceram E assolam De tempos em tempos O nosso estado Eu vi Que vossa excelência Apresentou Não Foi Vossa excelência Apresentou Um voto Em separado Pela inconstitucionalidade Mas eu entendo Que O voto Que eu apresentei O parecer Pela constitucionalidade Com emendas Também não Obriga o executivo A fazer o que ele Já pode fazer Então É como voto Para discutir Eu também quero discutir Para discutir Deputado Serafine Autor do projeto Original Senhor presidente Acho que esse é um debate Que vai voltar Com frequência Aqui na casa E eu já algumas vezes Inclusive no plenário Me manifestei Que considero Que o projeto Autorizativo Ele é um projeto Que ele busca Sanar A inconstitucionalidade Porque ele não cria Uma obrigatoriedade E por outro lado Ele tem uma diferenciação Da indicação legislativa Que é O de instrumentalizar O governo Para tomar iniciativas Que não necessariamente Ele poderia tomar Se não houvesse Uma lei respaldando Por exemplo Esse projeto aqui Ele trata De dar instrumento Ao governo Num caso de enchente De pagar um auxílio Se o governo Fizer isso Sem Uma base legal Ele pode Inclusive Vir A ser Perguntado Pelo tribunal de contas Se ele poderia Fazer ou não A administração pública Diferente da administração privada Muitas vezes Ela Se conflita Não só Com regulamentações Proibitivas Mas também Com a ausência De regulamentações Que permitam Determinado ato administrativo E esse projeto Eu acho que ele se encaixa Justamente nisso Ele consegue Não criar obrigatoriedade Dá a possibilidade Do governo fazer E Nesse caso Não é uma despesa Permanente Recorrente Que o governo Terá que tomar uma decisão Vai sofrer pressão De estudante É assim Caso haja uma enchente E haja uma situação Desse tipo Se o governo avaliar Que esse é um recurso Que lhe provém Acessar Fazer essa iniciativa Deputado Serafili Me permite um questionamento Na verdade O parecer Deputado Cosolino Pela 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 Constitucionalidade Com emendas É no sentido De transformá-lo Em autorizativo O vício De constitucionalidade Na realidade Seria a questão relacionada A competência originária Sim O deputado Serafili Foi muito preciso No início da fala E aí De fato Eu trago a conversa De novo À tona Porque Eu me manifesto Formalmente No seguinte sentido Considero Uma opinião minha Considero Que a mera transformação Em autorizativo Não resolve Problemas De inconstitucionalidade Mas Por outro lado Vossa excelência Tem razão Quando diz Que é Dever Dessa casa Que tem o papel De fiscalizar O poder executivo Dizer ao poder executivo Que ele está autorizado A praticar Eventuais atos Eventualmente Mesmo tendo Um vício De competência Formal Sobre o tema Mas ele tem Um condão De autorizar O poder executivo Na tomada De decisões Eu considero Que não resolvo O vício De inconstitucionalidade Quando for algo Realmente contra a Constituição Que não seja Só relacionado A competência original Ou seja Autorizar algo Que está pacificado Na Constituição Federal Ou na Constituição Estadual Aí não resolve Meramente transformando Em autorizativo Porque o deputado Não teria Direito De fazer aquilo Que não fosse Mediante PEC No caso de Constituição Estadual Ou o próprio Legislador Federal Mas assim De razão O deputado Serafine Então eu vou retirar O voto da divergência Para acompanhar O voto do relator Do deputado Cosolino O voto originário Da divergência Era meu Pela inconstitucionalidade Então eu vou retirar O deputado Serafine O voto de inconstitucionalidade A sensibilidade Senhor presidente Eu acho que o deputado Serafine Ao defender seu projeto Trouxe uma argumentação Muito boa Que é O fato De o projeto Não criar Uma despesa Obrigatória E também Dar conforto Ao administrador público De atuar Em base legal E não sofrer Depois questionamento De controladores externos Isso é Da própria Segura Exatamente Então eu acho que Só ajuda Não tem Por que Não passar Eu queria trazer Um argumento A mais A favor Do parecer Do deputado Vinícius Nós criamos O projeto De lei Que virou Lei sancionada Pelo governador Chamado Supera Rio O que é o Supera Rio? Auxílio emergencial Inclusive Fomos buscar Fonte de recursos Mudando A constituição Sob o ponto de vista Do FECAM Para ter dinheiro Do FECAM Um fundo Transitório Que se renovou Projeto de lei Da deputada Renata Por mais um ano Sancionado Pelo governador Que eu estou até propondo Na LDO Que se transforme Em permanente Um fundo permanente O que o deputado Fez aqui Foi exatamente Na mesma linha Do Supera E além disso Ele colocou algo Que o projeto Original não estava A necessidade De ter um decreto De estado De calamidade Pública Ou estado De emergência Então está perfeito Parecer Não tem dúvida nenhuma Está feito isso Está retirado O meu voto divergente Deputado Cozolino Não havendo Quem queira discutir Em votação Os senhores que aprovam Permaneçam como estão O relatório original Do deputado Vinícius Cozolino Passo ao 15º Da pauta É o PL 5.4 3.9 De 2022 Não falei isso Eu acho que Permaneçam como estão Aprovado O voto original O parecer original Passo então Ao 15 da pauta É o PL 5.439 De 22 Autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha Que autoriza o poder executivo A proceder A reestruturação Das carreiras De servidores Civis Da polícia militar E do corpo de bombeiros Do estado do Rio de Janeiro Deputado Vinícius Cozolino Senhor presidente Parecer Pela inconstitucionalidade Concluindo pela transformação Em indicação Legislativa Com todo respeito Aos autores Mas O projeto Apesar de autorizativo Ele não menciona A forma Como seria Essa reestruturação Então Eu não encontrei A forma Como eu poderia Apresentar uma emenda E o parecer a esse Em discussão Presidente Deputado Luiz Paulo É o drama Que Eu coloquei aqui Ora o autorizativo Pode Ora não pode Ora é tio E não pode ser autorizativo Eu Na verdade Quero discutir Um caminho Que eu possa Seguir e votar Porque não pode Esse tiroteio Um é um Ora é um Ora é outro Eu acato O voto Pela tio Já que no momento É essa A tendência Eu não estou absolutamente seguro Dessa tendência não Sabia Acredito que os demais Colegas também Não estejam Aí é uma decisão De vossas excelências Se sentir segurança Para a gente enfrentar isso Nesse momento Alguém tira de pauta Ou faz uma pauta exclusiva E fica a cargo Eu de fato Tendo acompanhar O voto do deputado Cozolino Não estou apresentando Divergência Nem o próprio deputado Luiz Paulo está apresentando Divergência Mas de fato Acho que a gente Tinha que aprofundar A discussão Eu quando tirei de pauta É porque na sessão Anterior O líder de governo O deputado Fred Pacheco Ele que diz que é No projeto No projeto No projeto Da mesma natureza Ele deu O doutor Serginho Deu pela constitucionalidade Como autorizativo Bom Então tem que ter um caminho Não pode Ora Ser autorizativo Ou ser indicação legislativa Deputado Você filma do entendimento Da presidência Eu não tenho dificuldade Em retirar de pauta Porque a vossa excelência Pediu vista E devolveu Sem voto Em separado Então eu entendi Que também era Da concordância De vossa excelência Sim querido Porque eu na verdade Eu gostaria de ter Um caminho E não ficar A rigor assim O voto do deputado Deputado Vinícius Cozolino É irretocável Está correto Mas por outro lado Também pode ter Correto um voto Pelo Deputado Luiz Paulo Tem toda a razão Mas foi mais uma vez Que eu mencionei É a mesma coisa No final pode ser Um ou outro Em que pese Em que pese Uma decisão até Antagônica A própria pauta Mas eu vou me permitir Com a anuência de todos aqui Pedir vista Para a gente firmar O compromisso De ir numa pauta mais leve E aprofundar mais Nessa discussão Pode ser Deputado Luiz Paulo Então eu vou fazer Dessa forma Então eu vou pedir vista Deputado Cozolino Mas Absolutamente correto A minha tendência É me filiar A mesma foto De vossa excelência Mas eu acho que Eu não estou seguro Para isso Assim como os demais Passo então Ao 16 da pauta É o PL 219 De 23 De autoria Deputado Rodrigo Amorim Que dispõe Sob instalação De dispositivo eletrônico De segurança Do tipo Botão de pânico Nas escolas Da rede de ensino Do estado Do Rio de Janeiro Para parecer Deputado Vinícius Cozolino Senhor presidente Parecer Pela prejudicabilidade Por conta da lei Número 8.421 De 2019 Tá certo Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Senhores que aprovam Permaneceram como estão Aprovado O projeto vai arquivo Presidente Rapidamente Deputado Fred Eu gostaria de sugerir Uma discussão Mais aprofundada Sobre essa questão Que abordamos no item 15 A questão do projeto autorizativo E as indicações legislativas Porque no final Esta Isso sempre volta Tem voltado Recorrente Eu retirei de pauta Para isso Então eu sugiro que Quando temos um grupo de trabalho Eu me coloco à disposição Para o debate A minha sugestão aqui é o seguinte Como eu pedi vista Firmo compromisso aqui Quando a gente já estiver mais maduro Vamos trazer esse projeto De relatoria Do deputado Cozolino Que é um excelente relatório E a gente chega num consenso E pacifica a matéria E faz a discussão Em cima desse projeto Até para elencar Algumas questões Que talvez sejam Objeto de desempate É isso Onde a gente identifica Tais características Fazem com que o projeto Seja autorizativo Tais características Fazem com que ele De fato seja inconstitucional E aí passa Essa indicação legislativa E assim por diante Eu estava quase convicto De uma opinião aqui Mas o argumento Deputado Serafim No projeto anterior Foi importante Enfim Eu não estou seguro Vamos fazer a discussão Em cima do projeto De autoria Deputado Luiz Paulo Deputado Lucinha Com a relatoria Do deputado Vinícius Cozolino O último projeto Da pauta extraordinária O 17 O PL 354 de 23 De autoria Deputada Dani Balbe Que estabelece No Rio de Janeiro O direito A desconexão Projeto De relatoria Deputado Vinícius Cozolino Senhor presidente Aqui não se trata De projeto autorizativo Mas a inconstitucionalidade É proveniente De competência privativa Da União Para legislar Sobre direitos Sobre matéria trabalhista Acho que isso é passível Deputado Está vendo como é passível De identificação Mas a gente chega Tem alguns momentos A gente chega no limbo E no caso aqui E aí fica difícil Tentando salvar um pouco A questão trabalhista Fica privativa Para a União E dos servidores públicos É de iniciativa privativa Do chefe do executivo Estatuto do funcionário público Exatamente Estatuto dos servidores públicos Então O parecer É pela inconstitucionalidade Concluindo pela transformação Em indicação legislativa De forma que Minimamente Fica salvo o projeto Eu tenho uma tendência A considerá-lo Ainda com todo o esforço De vossa excelência Uma inconstitucionalidade A rigor Porque a competência De fato Unicamente federal Então Eu vou me permitir Apresentar um voto divergente Pela inconstitucionalidade Pura e simples Com todo o esforço De vossa excelência Mas de fato Isso é um caso clássico De incompetência Com todo carinho Mas é Incompetência clara Foi Deputado Fred Me motivou A apresentar um voto Pela inconstitucionalidade Eu tinha feito Deputado Serafine Na verdade Eu pedi para retirar De pauta Por um pedido Do deputado Flávio Serafine Que isso é muito claro Presidente Esse projeto Eu reconheço A inconstitucionalidade dele Eu pedi para retirar De pauta Conversei com a autora Para ver se ela Sugeria ao relator Uma modificação No projeto No sentido de definir O escopo E sanar Essa inconstitucionalidade Mais flagrante Que é a legislação Trabalhista A nível estadual Ou seja Seria um projeto Aí ele debateria Se pode ser autorizativo Se é impositivo Seria no estatuto Do servidor Como seria No âmbito Do serviço público estadual Eu confesso para vocês Que pela natureza Do debate Eu tenho dúvida Até se não caberia Uma emenda constitucional No sentido de Pacificar um direito Que ele é um direito Do serviço Da prática Do serviço público Mas ele é um direito Mais amplo Que vai no escopo Da saúde mental Que seria esse direito A desconexão Mas eu acho que A autora do projeto Não conseguiu conversar Com o relator Então realmente Concordo Que infringe competências As assessorias Conversarem Eu estou sempre à disposição Deputado Amorim Deputado Luiz Paulo Eu vou apresentar O projeto A lei Estabelecendo o direito A conexão Aqui é com um trabalho Remoto Que chegou É um contrassenso Apresentar Para a gente desconexar O horário de trabalho Com a inteligência artificial Que trabalha Sete dias Da semana As 24 horas Por dia Então é um tema Muito Dos tempos Que a gente está vivendo Muito difícil De ser abordada Então vamos Deputado Se o seu amor Ao trabalho Fosse estendido A todos os trabalhadores Do Brasil A gente ia acabar Com as leis trabalhistas Deputado Luiz Paulo Não, mas eu não estou falando Lei trabalhista Estou falando Estatuto do funcionário Por lei trabalhista Não estou nem discutindo Porque nós não podemos Legislar A gente ia acabar Com os direitos Do servidor público Porque o direito A desconexão É o direito De não trabalhar Remotamente Quando não estiver No horário de trabalho Não, mas olha só Eu discordo Profundamente Nesse tempo atual Vou pedir licença Para me retirar Terminou a pauta Pelo que eu vi Olha só A gente não votou O último ainda Desde quando Um assessor parlamentar Não pode apreciar Uma pauta Da CCJ No final de semana Vai alegar o direito A desconexão O CCJ acaba O CCJ acaba É domingo Três horas da manhã Deputado Luiz Paulo O assessor parlamentar Tem uma regração específica Que é dos cargos Comissionados Não é do servidor público Bem, então vou Botar em votação Tem um Um voto Deputado Cozolino Pela inconstitucionalidade Transformando em indicação Simples E um voto Na divergência Meu Pela inconstitucionalidade Pura e simples Então Vamos a votação Como vota Deputada Verônica Com relator Com vota Deputado Guilherme Della Role Com relator Com vota Deputado Luiz Paulo Eu tenho acompanhado Esse relator Com vota Deputado Márcio Pacheco Fred Pacheco Márcio Pacheco Acho que ele não vai conseguir Votar agora Tá no conselheiro Tá desconectado Tá desconectado Volto com o relator Depois dessa surra Por 6 a 1 Aprovado Para a gente do relator Eu só antes de Vossa Excelência se retirarem Eu vou pedir que passem a mão De Vossa Excelência Cheguem as mãos de Vossa Excelência Uma ideia Uma minuta De um PL Sobre a questão Das utilidades públicas Para a gente tentar pacificar Aquela regulação Que era anterior E depois uma nova É uma sugestão Para a gente trabalhar Deputado Mink Sobre a questão Das utilidades Eu estou apresentando Aqui uma minuta Fiz isso porque Havia um projeto Na pauta ordinária Da deputada Célia Que é um projeto Considerando ali Um pedido de inclusão Para a deputada Célia No sentido de uma lei Para reconhecimento De utilidade pública Que por acaso A deputada Célia Cumpriu exatamente O que a gente havia discutido E que está na minuta Então a ocasião Da votação Desse PL Da deputada Célia Pode ser O balizador Aqui para isso Então eu vou passar Vossas Excelências Uma minuta Para a gente discutir Posteriormente Depois passar para cada assessoria Não havendo mais Quem queira fazer uso da palavra Não havendo mais Projetos em pauta Deixemos a sessão ordinária Para a próxima Está encerrada a sessão Agradeço a presença de todos Agradeço a presença